Ministério Público Brasileiro, objetivando uma atuação funcional coordenada na temática educacional. Daremos início à segunda mesa deste encontro, que abordará o tema A Atuação do Ministério Público na Garantia do Direito à Educação em Situação de Calamidade às Experiências do Rio Grande do Sul, 2024, e do Amazonas, 2023. Teremos conosco as expositoras, a excelentíssima senhora promotora regional de educação e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Cristiane Della Mea Corrales. Também conosco a excelentíssima senhora procuradora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, especializadas na proteção e defesa do consumidor, dos direitos constitucionais do cidadão e do patrimônio público do Ministério Público do Amazonas, Delisa Olívia Vieiras Alves Ferreira. E como mediadora desta mesa, a excelentíssima senhora promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco e titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de Petrolina, Rosane Moreira Cavalcante. Logo em seguida à mesa, haverá o debate, que também será coordenado pela mediadora. Então passamos a palavra à doutora Rosane Moreira. Boa tarde a todos e todas presentes. Quero iniciar dizendo da minha felicidade de estar aqui compondo essa mesa com tão ilustres colegas, doutora Cristiane e doutora Delisa, e agradecer a nossa anfitriã, doutora Isabela. Dizer a ela agradecer e parabenizar, agradecer por ela me fazer voltar a brilhar meus olhos pela educação. Eu sou Rosane Cavalcante, como me anunciaram, e eu sou promotora não só de educação, sou promotora de educação, meio ambiente, urbanismo, idoso, pessoa com deficiência de direitos humanos. E é muito difícil, né, ser elencar prioridades. E Isabela chegou nesse momento para, né, acolher e fazer valer a educação em Pernambuco. E me fazer brilhar os olhos, isso é muito importante, né, fazer, continuar, né, porque a gente chega brilhando os olhos e as coisas vão acontecendo e a gente adormece depois. Enfim, e quero dizer, Isabela, né, que fiquei muito feliz com o Endeb de Petrolina, né, a gente conseguiu nos anos iniciais ter o melhor de Pernambuco. E isso foi muito bom, né. Queria falar agora um pouquinho das ilustres que compõem aqui a mesa. Doutora Cristiane, né, do Rio Grande do Sul. E aí, rememorando minhas leituras, sabe, doutora Cristiane, eu lembrei do Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, né, e de um trecho dele que diz Como o tempo custa passar, como o tempo custa passar quando a gente espera, principalmente quando o venta. Parece que o vento maneia o tempo. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. E aqui estamos com duas colegas que constroem moinhos, né. E lembrando um pouco, doutora Dalisa, do Amazonas, né, eu peguei um trechinho do hino do Amazonas que mostra a bravura do povo do Amazonas, né. Quando lá diz Amazonas de bravos que doam sem orgulho nem falsa nobreza, aos que lutam mais vida e mais riqueza. Então, é assim que eu inicio, né, a nossa mesa. E vou ler aqui o currículo de doutora Dalisa, que é o que vai iniciar, tá. Ela é procuradora de justiça, ingressou no Ministério Público em 28 de dezembro de 1988, titulada 18ª Procuradoria de Justiça desde agosto de 2021. Atuou na área de defesa de direitos constitucionais do cidadão desde 1994, em diversas áreas, idoso, pessoa com deficiência, saúde, há mais de 20 anos. E, por último, da educação, com exclusividade desde 2015. Atual coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiças Especializadas na proteção e defesa do consumidor, dos direitos constitucionais do cidadão e do patrimônio público. Formação acadêmica. Curso de Direito pela Universidade Federal do Amazonas, em julho de 1986. Curso de pós-graduação Lato Censo, em Ciências Jurídicas, especialização em Direito Civil e Processual Civil, pela Universidade Cândido Mendes, em convênio com a Associação Amazonense da Magistratura. Curso de Gerontologia e Saúde do Idoso, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em convênio com a Universidade do Estado da Amazônia, UEA, sem afastamento. Então, doutora Adelisa, 45 minutos, fique à vontade, estamos ansiosos para ouvi-la. Obrigada a todos por estarem aqui, obrigado a Isabela, quem convidou, agradeço, esse convite muito importante, a gente falar da nossa região, apesar de vocês terem ido lá no GNDH e ter convivido na época com a questão da fumaça, que está retornando novamente, infelizmente agora em agosto, a gente também tem a seca, a gente chama seca, porque não é seca como no Nordeste, é a seca. O Rio tem esse período, normalmente, a partir de outubro ele tem a seca, mas esse ano ela está de forma diferente, está bem mais agravada. Então, vou falar um pouco aqui e acho melhor eu ir para cá. Eu fiz uma apresentação mostrando o rio, como ele está, como ele está ficando, o rio Negro e o rio Amazonas, isso é um pouco da nossa região mostrando aí essa situação, pode passar. Aqui nós temos esses fenômenos sanzonais de estiagem e cheia, na verdade, agora a gente está em um período de estiagem, só que ela foi antecipada, geralmente acontece em outubro, ela já começou agora em agosto. Manaus, a zona ribeirinha, tem 29 escolas do Rio Negro, incluindo quatro indígenas. E no Rio Amazonas, isso eu só estou falando de Manaus, do município de Manaus, não estou falando do Amazonas como um todo. Então, a gente tem também no Rio Amazonas 19 escolas na zona ribeirinha. E aqui a gente mostra também algumas fotos do Rio Negro e do Rio Amazonas da estiagem, só para vocês terem uma ideia, rio cheio e depois estiagem. Então, a escola fica lá dentro e as crianças não têm, nem o rio, nem o transporte escolar tem como chegar perto da escola para poder as crianças descerem. Até porque é uma longa caminhada e às vezes tem até perigo também. que é querendo ou não querendo, a gente tem problemas lá com a questão de jacaré, cobre, essas coisas. E a estiagem. E aqui, na escola indígena municipal, Cunaiata Putira, que é uma comunidade indígena São Tomé. E aqui nós temos no Rio Amazonas, a escola municipal Luiz Alberto Castelo. Eu fui lá, viu, gente? Eu já fui em muitas escolas. Não fui em todas, mas fui em quase todas essas escolas. Comunidade São Francisco de Camuri. Porque as escolas ribeirinhas, elas nascem assim. É uma comunidade que começa, geralmente, com uma igreja. Depois da igreja, uma escola. Isso a comunidade constrói, geralmente, madeira. Depois vem a UBS. Às vezes, um posto de saúde pequeno. E é assim nessas comunidades. Então, assim, recebem os recursos, mas não é tão fácil. Porque são recursos que são difíceis. Às vezes, a comunidade precisa daqueles recursos. Precisa da mesma água da escola, Lucas. Precisa ali também na comunidade. A energia também. O gerador, luz para todos, às vezes, não chega. E a comunidade, às vezes, até faz cota para pagar, para consertar, para chegar. Então, não é fácil o atendimento, realmente, não só disso, mas em relação à questão também dos professores. Que tem que ir no transporte, dependendo da escola onde ela é situada. Por exemplo, eu já fui em escola, que eram três horas para chegar lá no transporte. Então, assim, ele tem que estar lá. Ele tem que também estar em algum local para poder morar lá. Às vezes, mora com as pessoas da comunidade. Então, também, tudo isso dificulta. Acaba que o professor não pode também estar lá nesse período. E o Amazonas, aqui a gente colocou, imagens retiradas do relatório situacional das escolas ribeirinhas de 2023 já. Pode passar. Opa, sou eu que passo. Calendário diferenciado. O que se foi feito já, desde 2023, com essa antecipação da estiagem? Esse calendário já é diferenciado, na verdade, desde 2010, por conta do Rio Negro. O Rio Negro sempre tem a questão da seca e ele sempre para em outubro e começa em janeiro. Ele já tem o calendário diferenciado desde 2010. Mas, agora, em 2012, ficou somente o Rio... Aliás, era 2010, tinha Rio Negro e Rio Amazonas. Os dois rios. Mas, como aconteceu exatamente do Rio Negro secar bem mais rápido do que o Rio Amazonas, eles transformaram. E o calendário diferenciado ficou somente para o Rio Negro, considerando que o Rio Amazonas não estava mais sendo afetado com a estiagem. Só que, agora, no início do ano passado, na verdade, o Rio Negro começou a finalizar em outubro e também ficou com o quantitativo de sábados letivos de 12 a 14. Quer dizer, ele reduz, mas ele completa as 800 horas e os 200 dias letivos, colocando aos sábados. Como eles tentam fazer um calendário especial que o Conselho Municipal de Educação tem que aprovar todo ano. E, agora, em 2023, essa situação mais atípica ainda, que é o impacto do El Ninho. É uma estiagem severa que impactou tanto o Rio Negro quanto o Rio Amazonas. Então, os dois rios vão ter que parar antes. Estão secando agora, já em agosto. E, com certeza, eu acho que em agosto, no máximo setembro, eles estão parando de novo as aulas. Porque não tem condição de continuar, considerando a dificuldade de atendimento. Até porque o barco não vai só ir para a escola. O barco sai pegando os alunos nos ramais. Ele entra ali onde mora a pessoa da comunidade, geralmente as crianças e adolescentes. Ele sai buscando lá dentro e tem que ser uma pessoa que conheça, porque não é fácil. É muito difícil de você entrar lá e depois sair. Então, ele não tem nem como ir na escola, nem tem como ir onde a criança está. E a criança também não tem como sair. Às vezes, é difícil até os pais saírem de lá. Mas, às vezes, o pai tem uma rabeta. Às vezes, o pai tem um que a gente chama que é uma lancha um pouquinho menor, mais rápida. E ele vai e leva até a criança. Mas, às vezes, não tem condições. Porque eu mesma já andei, já vi. Não é fácil. Às vezes, não tem nem a questão do combustível também. Porque, para chegar ao combustível, também chega na balsa. E eu vou falar um pouco aqui disso. Então, vamos passar. A estiagem severa. Rio Negro, Escola Municipal Bom Jesus, Comunidade Nova Jerusalém, o Rio Cheio, a estiagem. E olha onde fica a escola. É bem distante. Quer dizer, até dá um pouco, às vezes, para a criança ir até lá. Mas, às vezes, é complicado até para o barco. Para o barco chegar, para o barco ficar ali. E para o barco pegar, como eu digo, as crianças também, onde elas moram, que estão sendo atendidas por essa escola, mas elas não moram. Às vezes, não moram aí nessa comunidade. Especificamente, aí perto da escola. Mora distante, dentro dos ramais. E o Rio Negro, Escola Indígena Municipal, Aruaimi, uma escola até que ganhou o nosso selo, do Juntos pela Vida, com mais de 80% dos estudantes vacinados do PNI. Ela, pela segunda vez, vai ganhar agora. A maioria das escolas rurais está ganhando o selo, porque conseguem vacinar. Isso é tão importante também, que é o nosso projeto. O Rio Cheio e a estiagem. Olha a diferença. É bem distante mesmo. Para você andar. Imagina a balsa que chega, como eu já acompanhei a balsa, ela demora 15 dias, às vezes, para percorrer algumas escolas. Então, ela deixa o gás, ela deixa, na verdade, a merenda também, e o combustível. Então, você tem que guardar o combustível na escola, o gás na escola também, e a merenda. Principalmente quando a escola municipal, ela também está atendendo o EJA. Ela também está atendendo esse EJA. À noite, ela atende o EJA. Então, ela tem também a merenda dela, que tem que ficar lá. E, às vezes, ela usa também o mesmo barco que é utilizado pela rede municipal, é a rede estadual. Então, eles têm que fazer esse pacto de cooperação para poderem fazer esse atendimento também desses alunos. Então, aqui a gente tem o decreto agora, ano passado, de 2023, da EJA, o decreto do estado de emergência. O que aconteceu ano passado? Os poços secaram, porque os poços eram rasos. Então, agora, eles estão colocando, cavando poços com mais de 120 metros de profundidade para a escola poder ter água. Então, isso é uma providência que estão sendo tomadas, no caso, pela Secretaria Municipal de Educação. As comunidades isoladas e pessoas consumindo água de lama, isso aconteceu ano passado, porque estavam sem poço e sem água. E a paralisação das aulas presenciais, dez dias de aulas e remotas no Rio Negro nos últimos três meses do Rio Amazonas. Quer dizer, vamos ter aula remota? Pode ser, se for necessário. Ali, dá para ser o que eles fizeram também. E isso eu acho que está no outro slide, mas apoio da defesa civil e sociedade civil organizada para essa comunidade. Precisa, precisou de água, teve que levar os garrafões através de lanchas, ou então balsa ia demorar muito, mas precisou realmente até do exército para levar água para essas pessoas que estavam ali sem água. Aqui é só a foto também. Rio Amazonas, Rio Amazonas, são várias escolas municipais lá. Algumas eu até conheço, Nossa Senhora do Carmo. Engraçado que na estiagem a gente vê assim, mas quando é na cheia, acontece também da água chegar bem pertinho da escola. Porque vocês não imaginam como aumenta mesmo o volume. Às vezes, 10 metros, 20 metros. Então, eu já fui em escola, que quando estava na época da cheia, a água chegava lá, bem na porta da escola. E é um problema também. Agora, eles também já estão tomando providência. E elas são a cheia para colocar a escola em uma outra parte, em palafitas atrás. É o jeito. Uma coisa precária não é o adequado, mas é como eles estão dando jeito. Escolas São Jorge também. Todas são comunidades, como vocês estão vendo. Como da Nossa Senhora do Carmo. Você chega lá para falar, é a comunidade que vem falar com você. Não adianta você tentar falar só com a escola. Você vai reunir, é lá, às vezes dentro da igreja, e vem todo mundo falar com você. Todo mundo quer saber sobre tudo. Então, você não vai falar só com o diretor, nem com o secretário. Você vai falar com a comunidade toda, que vem fazer várias reclamações para o Ministério Público, em relação a tudo. É o UBS que não está faltando, que não está chegando a vacina, não tem gente lá trabalhando. É o gerador, é a peça que não chega. E por que a gente vai ter que pagar? É a peça para a questão do gerador, porque o gerador não é suficiente para a escola, porque ele atende também a comunidade. Se a escola colocar um gerador, já sabe que ela vai também ter que atender a comunidade. Essa é a realidade das nossas escolas que estão nessas comunidades ribeirinhas. Sempre é assim. Pode passar? Opa, sou eu que passo. E o relatório das escolas ribeirinhas de 2023, elaborado pela DDC Rural. Rio Negro, foram seis escolas sem acesso, 15 escolas atendidas somente à comunidade, seis escolas atendendo normalmente só até o dia 7 de 10 de 2023, e duas escolas atendendo somente por estrada, que às vezes a escola tem acesso também por estrada. Já fui numa que dava por estrada e dava ribeirinha. Quando ela tem essa opção, dá para você atender de alguma forma. No Rio Amazonas, oito escolas atendendo somente à comunidade e onze escolas atendendo normal até o dia 7 de 11 de 2023. Observação. Os barcos da linha atenderão o Rio Negro até o dia 4 de 10 de 2023. Os barcos de linha são os barcos de passageiros, que fazem o transporte de passageiros. Esse é o que a gente chama de barco de linha. Lá no Amazonas a gente chama assim. É o barco de linha, é esse barco. Não é o transporte escolar. E essa associação, que é também dos barcos, ela vai atender só até o dia 7 de 10 de 2023. E as rotas do Tupé, o Tupé é uma localidade lá que tem até, inclusive é bonita, que tem praia, e para cima. Então, eles falam do Tupé para lá e do Tupé para cá, mas é só para demarcar mesmo a localidade. Porque, às vezes, de uma parte ou para baixo, com certeza pode ser que esteja seco. A rota do Gato, Maracajá, que é também uma outra rota, que atende todas as escolas do Rio Amazonas, vai atender somente até o dia 7 de 10 de 2023. Todos os dados aqui apresentados poderão sofrer alteração conforme a estiagem diária. Quer dizer, fica uma situação que realmente é dia a dia. A seca histórica do Lago do Tupé. Ano passado, a gente teve, só para mostrar ali na foto, ele cheio, ele seco. Foram aí que morreram os 150 botos ano passado. Uma coisa muito triste. 150 botos. Um boto, ele gera um filhote, é nove meses, dez meses, dez meses. Demora muito. Então, assim, 150 botos é muita coisa. É perder assim. Então, foi uma coisa terrível. Não teve como tirar esses botos de lá, porque realmente a situação, os pesquisadores disseram que foi muito difícil. Então, esse efeito, esse impacto foi terrível para esse, no caso, para o nosso boto, que é o nosso boto rosa e tem o boto preto. Então, importa ressaltar que, ao contrário do que ocorre na capital do interior do estado, a maior parte da rede escolar está situada em zona rural, notadamente ribeirinha. Eu falo isso por causa dos municípios. Os municípios, muitos têm mais escolas ribeirinhas do que escolas urbanas. É muita escola ribeirinha. Então, assim, é a nossa realidade nos nossos interiores. Temos município que é maior do que o Rio de Janeiro, lá. Então, pode passar. Eu não estou conseguindo passar. Obrigada. A previsão para 2024. Esse decreto, que saiu em julho, agora, declara a situação de emergência. E mostra aqui, e mostra aqui na... Mostra nesse... Aqui, a gente tentou colocar aqui em vermelhinho esses municípios, para vocês entenderem. Calha do Juruá, Guajará, Ipichuna, Invira, Itamaracá, Eurinepé, Carauari, Juruá. Juruá? Não estou entendendo. É, Juruá. E Calha do Purus. Inclusive, eu fui promotora aqui, olha, de Lábrea. E de Canutama, que é no Purus, que é bem pertinho de Rondônia. Cadê? Onde é que está? Não sei. Lábrea está bem aqui, olha. E Canutama é bem do lado, bem pertinho. Eu fui promotora aqui. A minha primeira comarca. E é banhada, no caso, pelo rio Purus, que são os afluentes do rio Amazonas. Aí, a Calha do Alto Solimões. A Talaia do Norte, que é bem distante, que eu falei até, que é maior do que o Rio de Janeiro. A Talaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Issa e Tonantins. Todas essas aqui vão acontecer assim. Até agora, a previsão é que a situação vai ficar bem séria. Que estão aqui. Nós conseguimos colocar aqui. São várias comarcas. Tem promotores lá. E tanto que... Pode passar. Que a providência imediata em Manaus foi a questão de uma resolução do Conselho, aprovando a organização dos calendários escolares. e para o Rio Negro e Rio Amazonas. Também o Rio Negro, ele sem recesso, adição de um sexto tempo para concluir o calendário pedagógico. Rio Amazonas, medidas, inclui sábados letivos, sexto tempo e adiamento do recesso também. Dois dias serão remotas também. Vão ter aulas remotas. E o ano escolar termina em 18 do 10. O ano letivo em 11 do 10. Isso Rio Amazonas. Pode ver que o Amazonas sempre é mais cheinho do que o Rio Negro. Rio Negro é o rio que tem a cor de Guaraná. E o Rio Amazonas é o que tem a cor barrenta. É um pouco diferente. Avaliações internas antecipadas também. As avaliações também foram antecipadas. E os calendários escolares aprovados pelo Conselho de Educação. Pode passar. Aqui a gente vai mostrar os calendários. Educação infantil fundamental. Educação de jovens e adultos. Zona rural. Escolas ribeirinhas indígenas também. E esses são os calendários que foram aprovados recentemente. Pode passar. Também aqui na zona rural do Rio Negro. Também diferenciado. Pode passar. Outras medidas. Ajuste no transporte e merenda escolar. Vamos ter que ter ajuste? Vamos. A gente vai distribuir a merenda. mas quando se suspender antes e a aula tiver realmente que ser suspensa em agosto eles vão ter que distribuir de alguma forma a merenda. Então vão distribuir de novo como na pandemia. Aqueles kits. E aí o diretor recebe lá. Os pais vão lá e vão pegar. De alguma forma vão ter que se conduzir. Que não é difícil. Porque geralmente eles têm entre um e outro que ajuda na comunidade. um barquinho. Unificação dos calendários escolares do Rio Negro e do Amazonas. A partir de 2025 vai ser unificado agora. Já vai ser um bem diferenciado. Como eles dizem. Calendário diferenciado. Ele vai ficar o tempo todo agora. A partir de 2025. Vai começar a aula mais cedo. E vai terminar mais cedo também. Construção dos poços. Viu, Lucas? Eles vão... Estão pegando o PDDE e estão fazendo poços de 120 metros. Lógico, isso não é tudo. A gente tem que ver a questão da qualidade. Mas eles têm lá o contrato com a secretaria. A secretaria tem o contrato, na verdade, com alguma empresa que faz aquela questão de verificar como é a qualidade da água. desses poços também tem que verificar. Não é porque é um poço que é uma água limpa. Também não é assim. E você tem que ter a bomba também. Então, não é tudo tão simples. Às vezes, eles conseguem essa bomba. Às vezes, já vi escola ali da comunidade conseguindo bomba através de emenda. Algum político, vereador, fez uma emenda e deu aquele valor para comprar aquela bomba. Ou até grupo gerador. Instalação de grupos geradores onde não tem luz para todos. Muita luz para todos não chega lá. E quando tem a luz para todos também acontece dos geradores também não serem capazes de atender toda a comunidade. É insuficiente. É um gerador pequeno, obsoleto. Foi colocado há muito tempo. Tem isso. Onze grupos geradores. E a internet, Starlink, foi tudo para os professores. Eles amaram colocar Starlink lá. Resolveu o problema dali, da internet. Então, o município colocou na zona rural a Starlink para atender todas essas escolas. Pode passar. Atuação do Ministério Público nas áreas. No caso, a atuação extrajudicial dos promotores. A gente, na época, quando estava ainda na promotoria, a gente, lógico, fiscalizava, ia lá, conversava, solicitava informações das questões estruturais e pedagógicas. Mas, como a gente sabe que o Rio Negro sempre tem, sempre já faz tempo que ele tem um calendário diferenciado, eu já sabia que ele sempre faz o calendário especial todo ano, há muito tempo, por causa da estiagem. Eu já conhecia essa situação. Expedição de recomendações. Nós expedimos recomendações agora. Inclusive, um colega do interior fez uma recomendação, só que ele fez para todas as áreas. E eu só pedi para ele fazer uma observação em relação a algumas outras questões de educação, focando um pouco na educação. Preparações estruturais, que é isso, a recomendação tem que ser para isso. Adequação quanto transporte, merendo escolar. E, se for o caso, propositura de ação civil pública, que não é necessário. Mas a questão do transporte, como eu falo, ele vai parar mesmo, não vai ter jeito. E a merenda vai ter que atender, de alguma maneira, aquelas crianças que estão lá, dentro daquele período, que é o período que deveria ser atendido, se a escola parar. Pode passar. Atuações da gente também, lá do CAL. Expedição de Memorando Circular, sugerindo instauração de procedimento administrativo, considerando a previsão de que o fenômeno atinja 157 mil famílias, 627 mil pessoas e todos os municípios do estado do Amazonas, e a declaração de situação de emergência. E já tem um decreto que já tem 20 municípios localizados na Calha do Juruá, Apurus e Alto Solimões, que são aqueles que eu coloquei lá. Encaminhamento do referido decreto às promotorias do interior e divulgação da recomendação para a Secretaria Municipal de Educação, que elabore planejamento de atuação com vista a assegurar o fornecimento de água e merenda escolar durante todo o período de estiagem. E no que diz respeito às providências relacionadas ao direito à educação, a gente encaminhou também, também tomou medidas. E a gente pode aqui dar como exemplo a questão da adoção do calendário, pedindo a questão do calendário escolar. Isso nem precisa, porque, como eu digo, eles já fazem diferenciado. Agora entrou apenas o Rio Amazonas, que a partir de 2025 vão ser os dois rios sempre, em que pode-se utilizar a estratégia de inclusão do sexto tempo, sábados letivos, postergação, antecipação de recesso escolar, conforme o caso, ou, como última medida, aulas remotas, além das adequações estruturais necessárias, que a gente sabe que tem que ter, como a questão da água, que é importante. Compartilhamento de atuações úteis aos demais colegas, encaminhamento da minuta de instauração de procedimento administrativo com os fundamentos, que nós encaminhamos já para eles. Pode passar. Providências tomadas pelas promotorias. E nós já temos essas promotorias aqui que já tomaram, já instauraram o procedimento ou fizeram recomendação. Santo Isabel do Rio Negro, Anamã, Juruá, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Manaquiri, Tabatinga, Santo Antônio do Issá, Itonantins, Palintins, Nova Olinda do Norte, Bacelos, Amaturá e Pichuna. E, para as recomendações, nós temos a Santo Isabel do Rio Negro, Amaturá, Anamã e Juruá. E Tefé, que não está aí, mas Tefé, que mandou o colega de Tefé, o doutor Tiago, mandou para a gente a recomendação dele também. Foi a primeira recomendação também, através dessa minuta que nós encaminhamos para os colegas. Pode passar. Essa minuta aqui, mais ou menos. Essa aqui é a minuta que a gente fez da instauração. Só para... colocar aqui para vocês. colocamos a questão do risco de desabastecimento dos itens essenciais da cesta básica, que ainda tem isso. Como que vai chegar, como que aquelas comunidades ribeirinhas vão ali... A questão da insegurança alimentar. Porque mesmo não tendo aula, não tendo a merenda, aquelas pessoas precisam ter acesso a esses itens básicos, que às vezes fica difícil, com a cheia ou com a seca. Seca, como me corrigiu uma professora. É seca, doutora, não é seca, que nós não estamos no Nordeste, nós estamos no Amazonas. Eu digo, está bom, então é seca. Gerando prejuízo de segurança alimentar. E aqui, então, o que mais? É isso que a gente colocou. É mais em relação a isso, a questão do risco pedagógico e os itens de saúde também, que a gente fica preocupado até com a unidade básica que está lá de saúde também. E às vezes não pode não chegar medicamentos e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser antecipado. Por exemplo, a vacina, eu conversando com o pessoal que toma a vacina, doutora, a gente tem que esperar. Porque ela passa só não sei quantas vezes por ano, esse barco, que traz a vacina, traz os lotes para as crianças tomarem. Então, a gente tem que ir lá tomar a vacina só quando passa a balsa. Tudo é balsa, contratada, logicamente. A balsa tem que andar no rio. Ela conhece. Inclusive, quando eu atuei na questão do transporte, Lucas, eles fizeram através do drone um georreferenciamento por onde passava o barco e os ramais, exatamente para eles calcularem a questão do combustível. Quanto que ia gastar para... Porque a gente estava preocupada com aquilo, porque o combustível chega. Eu disse, não tem um local para eles irem abastecer. Doutora, é difícil, porque é tão diversificada a situação. Não tem como a gente criar aqui um local, como se fosse um posto para os barcos estacionarem e colocar ali o combustível. É meio difícil. Então, a gente fica pensando com a cabeça que não é da forma que deve pensar por causa dessa educação diferenciada. Educação ribeirinha pode passar. Prejuízo contínuos. E aqui a gente fala assim, quais os prejuízos que acontecem em relação ao MEC, as avaliações do MEC, o Saeb, aquelas escolas ribeirinhas, não vão participar, porque eles vão parar. Então, quase nenhum ano eles participam. Então, talvez o MEC tenha que ter um olhar para isso, que as escolas ribeirinhas, por causa da estiagem, param antes. Então, eles não participam e não são avaliados. Então, isso é um prejuízo. Apesar de que eu li que esse ano os professores vão fazer um questionário virtual, mas é diferente em relação aos alunos. Eles têm que estar lá e não podem estar. Então, isso é um prejuízo. As provas do Saeb. E é crucial que ele considere essas situações únicas. Como estava falando a Fernanda aqui em relação ao custo. É muito caro a questão do transporte, a questão dos professores estarem lá. às vezes é uma remuneração pequena. Quando fazem concurso para ir para lá, eles têm que morar. Como vão morar? Eles tinham que ter alojamento. Mas isso é um município, tem que criar um alojamento para eles morarem lá. Então, tem toda essa situação diferenciada da nossa região em relação à zona urbana. Até as escolas rodoviárias também têm uma situação diferenciada. mas a Ribeirinha é muito mais. Porque ela fica numa situação, às vezes, estamos sem água, estamos sem luz. E essa denúncia chega no Ministério Público. Então, a gente tem que tentar dar um jeito de resolver aquilo, chamando a secretária. Isso é o que vai acontecer agora. Acho que os colegas vão ter bastante demanda. E essa é a nossa educação Ribeirinha que a gente tem que sempre estar ali atento para conversar com a comunidade, para conversar com os professores, com a secretaria para tentar resolver. Mas nós temos uma excelente DDZ Rural. É o Distrito Rural. Eles são fantásticos, os professores e os assessores. São excelentes. Eles se dedicam realmente às escolas, trabalham. Tanto é que no projeto, no meu projeto Juntos pela Vida, que é de vacinação, eles são os que mais ganham o selo. Eu acho que, não sei agora se todas essas escolas vão ganhar. As escolas de Manaus. Mas nós temos mais de 30 escolas do Estado do Amazonas, escolas estaduais, que também se inscreveram para ganhar o selo. E agora a gente está fazendo essas auditorias, pedindo para os promotores fazerem auditoria junto com essa documentação dos alunos, para saber se foram vacinados ou não. Então, fico contente que o projeto também esteja atendendo, de alguma forma, também essas escolas ribeirinhas e essas escolas nos municípios do Amazonas. São 62 municípios, mas, como eu digo, eles são muito grandes e é muito longe para você chegar lá. Então, eu queria dizer isso e que eu conheço a realidade, porque fui em escolas ribeirinhas em muitas escolas, gostava de ir na escola, passava, ia para lá de manhã cedo, saia às seis horas da manhã junto com os professores, peguei tempestade, ao ponto de ficar bem assustada com a tempestade e pedir para o piloto para, para esse barco aqui, pelo amor de Deus. Eu disse, não posso parar. Eu digo, mas ninguém enxerga nada. Os professores riam de mim. Eu disse, ela não sabe o que a gente passa. Porque tem professor que já morreu, inclusive. Mas é importante a gente passar por isso também, a gente conhecer toda essa situação. É isso, gente, que eu queria falar do nosso trabalho em relação ao nosso estado do Amazonas. Obrigada. Adelisa, eu queria pedir desculpas aí que eu acabei não fazendo minha autodescrição. Eu não sou muito familiarizada aqui com esse papel de mediadora. Na verdade, fico lá em Petrolina e aí cometi essa garfa aqui. Perdão, Isabela, que me colocou aqui. E eu queria pedir para a senhora fazer sua alta descrição, doutora Adelisa, que eu que acabei me atrapalhando aí. Sim, obrigada. Eu queria só, eu esqueci, eu também cometi uma garfa, eu acho até que é mais terrível, não sei, acho que essa daí é maior. mas de não colocar o poema do Tenório, que é um professor e é da Academia Amazonense de Letras, e ele fez esse poema só para essa apresentação. Então, ele está na última parte. Desculpa. Ah, está aqui, ó. Estações de Várzea, na pátria das águas, as estações se sucedem, as águas grandes lambem a terra preparando o chão, sol e chuva, e as águas escorrem, pela planície verde, é a vazante dos rios levando as restingas, fecundando o solo para o cultivo. Sob a inclemência dos dias, é o tempo do plantio, promessa de boa colheita, com o verão que prenuncia na Várzea, o ribeirinho apacenta o tempo e tece sua vida de água, terra e sonho. Tenório Teles. Agora, minha autodescrição. No caso, eu sou, eu tenho 1,65m, eu tenho já 60 anos, eu tenho, sou loura, quer dizer, cabelo claro, mais loura, eu estou de óculos, azul, eu estou com um blazer bem amazônico, bem colorido, e com um vestido lilás, e sou branca. Não sei se teria mais alguma coisa para dizer. Obrigada. Muito obrigada, doutora Dalisa. Vou fazer minha autodescrição. sou branca, cabelos curtos, 1,60m, cheinha, estou acima do peso, estou com terno cinza, com a blusa preta, e de tênis, ao estar. Queria, a gente falou agora sobre a seca, agora vamos falar sobre o outro, do outro, do oposto, e assim, a gente fica vendo como é importante esse trabalho do promotor no local, de estar fazendo inspeção, de estar junto à comunidade, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu lembro aí, doutora falando, que chegava um trabalho de qualidade da água que a gente tinha que fazer, aí quando a gente vai no lugar não tem nem água, aí como é que a gente pode falar da qualidade da água e a gente sem entender. Então, é muito importante, e também essa atuação, e que, embora seja difícil para mim atuar em meio ambiente, urbanismo, educação, idoso, direitos humanos, a gente acaba também vendo que é tudo relacionado, por exemplo, na hora da escolha do local da escola, das licenças ambientais, que muitas vezes, por ser públicas, elas não são dispensadas, e aí geralmente se colocam a escola no lugar que não tem drenagem de água pluvial, que não tem esgotamento sanitário, e que depois ela tem que, né, mas, muito obrigada, doutora Alisa, por suas palavras, e agora eu queria passar, né, não antes de ler o seu currículo, de doutora Cristiane, ela é formada em direito pela Universidade Passo Fundo, promotora de justiça desde 1996, tendo exercido a função nas comarcas de Frederico Vesfalha, eu estou aqui com ela desde o início, eu disse, eu vou pronunciar errado, Vesfalha, Sapiranga, Caxias do Sul, Gravataí e Osório, atuou na comarca de Osório desde 2001, tendo exercido os cargos de quarta promotora de justiça, promotora de justiça especializada em infância e juventude e defesa comunitária, primeira promotora de justiça criminal, segunda promotora de justiça criminal com atribuições no Juizado Especial Criminal e Execuções e Execução Criminal, sendo nos últimos cinco anos promotora regional de educação com atuação em 23 municípios do Litoral Norte, pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Civil e Direito Processual Penal e Direito Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, atualmente é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Com a palavra. Boa tarde. Eu sou uma mulher branca de 1,58m, cabelos castanhos, com luzes, estou vestindo um vestido vermelho, com um casaco vermelho, um sapato vermelho e escolhi essa cor em homenagem à bandeira do Rio Grande do Sul e eu trouxe ela aqui e eu quero explicar para vocês por quê. Porque essa imagem e essa nossa identificação, esse símbolo que é de cada estado espalhou-se pelo Brasil, lamentavelmente, por essa situação que nós vivenciamos e que é a pauta de hoje, o impacto na educação. E, trazendo, então, a bandeira, eu quero agradecer a todos os ministérios públicos, a todos os estados pela solidariedade com o Rio Grande do Sul. Foi e ainda está sendo um momento de muita dificuldade, de muita dor e sofrimento. Nós temos muito a aprender com a Amazonas, com toda a experiência que a Amazonas já tem, mas, para nós, foi muito surpreendente. Quero parabenizar a Isabela pelo evento, agradecer o convite. Na pessoa dela, saúdo a todo o Ministério Público de Pernambuco. A colega Beatriz, então, sou dos colegas da Copeduq. E aqui, na pessoa das minhas colegas, então, saúdo a todos vocês. Meu nome é Cristiane, eu estou na coordenação do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público há um ano e dois meses. E, para contextualizar vocês, para vocês imaginarem as cenas que nós vivenciamos, devem ter visto pela imprensa, pelas redes sociais. Muitos colegas que eu vejo aqui, hoje, nos assistindo, estavam no Congresso do Pró-Infância, no nosso encontro, lá no Rio de Janeiro, quando as chuvas não cessaram, no Rio Grande do Sul. E foi muito rápido, foi em questão de dois dias. O aeroporto fechou e não abriu até hoje. E isso impacta, assim, é um exemplo do que impacta a sociedade gaúcha. Nós não conseguimos retomar muitas atividades ainda até hoje. As chuvas não cessaram. Porto Alegre ficou praticamente incomunicável, que é a capital, e normalmente a capital dá suporte quando acontecem eventos, desastres, imprevistos como esse nessa magnitude. A capital não pôde apoiar o resto do Estado, porque a capital foi muito impactada também. Talvez, juntamente com Canoas, nesse evento climático, foram os dois municípios mais impactados no nosso Estado. Então, são dificuldades que surgiram. muitos órgãos públicos não retornaram para os seus espaços até hoje, inclusive a Secretaria Estadual de Educação. Então, eles ainda estão em teletrabalho, o que dificulta muito a comunicação entre eles, a nossa comunicação com eles também. A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre também não voltou para a sua sede ainda, e o Ministério Público demorou mais de 30 dias para retomar o seu prédio. E quem conhece, então, lá em Porto Alegre, é um prédio que fica bem acima do nível da rua, mas que a água entrou dentro do primeiro andar por mais de 40 centímetros, atingiu os equipamentos que sustentam o nosso sistema. Então, nós ficamos por quase um mês sem poder acessar os nossos sistemas. Cada dia foi vivido muito um dia, porque a Amazonas já conhece algumas estratégias, já vem passando por isso, porque é de algumas características do seu território, mas eu fico pensando a importância, então, de nós aprendermos, de conversarmos aqui, trocarmos as experiências, até que o homem realmente faça as pazes com a natureza, porque isso está sendo imprevisto agora foi no Rio Grande do Sul, pode ser em qualquer estado do Brasil, da forma que aconteceu no Rio Grande do Sul, naquela magnitude. Um estado que tem 497 municípios, e nós tivemos uma parte dos municípios em que nada aconteceu, e a maior parte, de alguma forma, foram atingidos. Aqueles que realmente tiveram inundações por mais de um mês, e a água não baixava. Aí os desafios dos colegas do direito ambiental, os desafios do colega do direito urbanístico. Os colegas estão todos focados em apoiar os promotores locais, então, em reconstruir cidades, porque cidades no Vale do Taquari foram destruídas. o Dourado do Sul ficou todo embaixo da água, de forma que eles queriam fazer um abrigo e não tinham nenhum local fora da mancha. As escolas ficaram totalmente deterioradas. Então, isso sim, isso impactou a nossa vida, a nossa saúde mental. Sem os sistemas, sem poder entrar para a nossa sede do Ministério Público, o procurador-geral determinou, então, que nós fôssemos trabalhar em um prédio que é do tamanho desse. Imaginem todos os promotores da administração, mas todos os de Porto Alegre, num prédio do tamanho como esse, que não comportam, até talvez seja um pouco menor. E, como nós não tínhamos o sistema, nós pensamos que não podíamos perder tempo, porque eram vidas, as pessoas estavam sendo resgatadas também pelo Exército, mas muito por outras pessoas do povo. senão nós teríamos tido muito mais vítimas fatais. As pessoas pegaram seus jet skis, seus barcos com motor e foram salvar os outros. E salvaram, ficavam até de madrugada salvando as pessoas. Sem ter experiência nenhuma, no início salvavam crianças e idosos primeiros, separaram as crianças das famílias, começou uma outra preocupação, mas isso assim, passando o dia todo. acordávamos às seis da manhã em Porto Alegre com os helicópteros resgatando as pessoas. Uma única entrada e saída para a capital, superlotada, nos primeiros dias, caminhões de pessoas dentro dos caminhões para serem levadas para lugares seguros. Então, parecia uma cena de guerra, as pessoas sendo transportadas dentro de caminhões, porque era urgente, eram muitas pessoas. Então, foi muito inusitado. E eu sei da solidariedade de todos que estão aqui, que representam, então, todos os ministérios públicos aqui. Agradeço, então, por isso que eu trouxe a bandeira, porque é muito significativa para nós, um povo que o Érico Veríssimo, no seu livro, trata também das batalhas que já teve no passado, e essa foi mais uma. E é claro que ela ainda não está totalmente resolvida, porque como impactou não apenas a capital, a região metropolitana, onde nós temos Canoas, que é o segundo maior município em população do nosso estado, e mais de 60% de Canoas foi atingida. Atingida mesmo de perder as casas e de ter que se recolher em alojamentos temporários. Tanto que a sede da Umbra chegou a alojar 6 mil pessoas na universidade. Só para vocês terem uma ideia, é o maior abrigo que se tem notícia no país nessa situação, de emergencialidade, como foi esse nível. Só que, se contextualizar vocês, isso ainda bem que já passou, tomara que nunca aconteça em outros estados, mas as previsões de quem estuda isso dizem que há um risco de que isso aconteça. E isso impacta, sim, impacta muito na educação. Tem muito trabalho a fazer ainda. naqueles primeiros 30 dias, nós atuamos indo nesses abrigos para ver se não tinham crianças desacompanhadas das suas famílias, porque começaram fake news, que é uma das dificuldades do momento atual. Começaram pessoas colocando fotos de crianças e adolescentes nas suas redes sociais, com o intuito de que as pessoas localizassem elas, os adultos. Mas não era a melhor forma de fazer isso, o poder público, com uma dificuldade de reagir rapidamente, fazer credenciamento das pessoas que estavam nos abrigos, porque os abrigos tinham 500, 800 ou mil e poucas pessoas. Tipo o campo de refugiados. Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês, entrando agora especificamente na educação. A Undime, então, que é a União, justamente, dos Secretários Municipais de Educação, ela fez um levantamento de que 843 das 3.745 escolas municipais foram afetadas. No total, cerca de 1,8 mil escolas estaduais e municipais foram impactadas pela tragédia. Ali no lado esquerdo, eu estive em várias escolas, praticamente em todos os municípios muito atingidos. A característica que aconteceu dessa lama marrom que vocês veem é que, além de ela ter muita contaminação, porque ela veio trazendo tudo que ela encontrou pela frente, tinha corpos de pessoas, tinha também animais mortos e tinha outros detritos e outros resíduos pelo caminho e ela foi levando. Porque a água começou a vir das regiões mais altas, havia os riscos de deslizamento, por isso que algumas regiões lá na serra foram atingidas por risco de deslizamento ou deslizamentos que interromperam as estradas e deixaram municípios incomunicáveis por muito tempo. E isso também impactou esses municípios no acesso das crianças e adolescentes à escola. Então, elas ficaram várias semanas, embora não houvesse uma inundação nesses municípios, não havia acesso para a escola. E se precisava arrumar uma estrada. Arrumar uma estrada para uma máquina pública não é algo que se faz em poucos dias. E, fora isso, a água passou lentamente. Então, muitas semanas nós vivenciamos a imagem que está ali, no lado direito, onde a parte de Porto Alegre ficou inundada, no centro de Porto Alegre, só com lanchas e jet-skis, para poder ter acesso a algum prédio. Aqui são fotos de escolas. Ali no canto esquerdo, abaixo, nós temos as cadeirinhas da educação infantil. Então, muito se perdeu, porque é uma lama, além de contaminada, tinha que ter equipamentos de segurança para fazer essa higienização. Foi preciso muito a ajuda do exército, com equipamentos e com produtos de limpeza muito potentes, porque ela não é uma limpeza de fácil execução, além do risco de contaminação. Ali na parede de baixo, e na de cima também, vocês podem ver a altura que a água chegou, quase no telhado da escola. Então, é uma escola de educação infantil. Quando nós chegamos, os móveis já tinham sido todos descartados, porque a madeira não permite nenhum tipo de aproveitamento, e até mesmo as cadeirinhas de educação infantil não têm como fazer uma higienização. E eram escolas muito bem estruturadas. Então, assim, os alunos ficaram sem aula por bem mais de um mês. Nós tivemos vários recortes, nós tivemos a situação dos deslizamentos em algumas regiões, causados por aquela chuva do final de abril e maio, onde não tinha como acessar a escola. Nós tivemos os professores, que também não conseguiam acessar a escola, não eram só os alunos. Nós tivemos as escolas totalmente danificadas. Ali nós vemos mais uma foto, com a barca na cortina, mas também tem no forro. Então, nós chegávamos nas escolas, a maioria delas já estavam sem nenhuma classe, nenhuma cadeira. E a importância daí, sim, da contribuição do governo federal, porque o governo do estado e os municípios também vão ter muitas demandas para atender agora, para reconstruir um estado inteiro. Houve uma mobilização, existe um ministro extraordinário no Rio Grande do Sul, que é para fazer uma comunicação mais rápida. mas o que chegou rapidamente pelo PDDE foi R$ 7.600,00, que, para o tamanho do estrago, realmente foi insuficiente. Agora que está sendo otimizada a entrega, então, para reformas de escolas e para compra de imobiliário. Porque, embora nós fizéssemos contato com o MEC, mas tem um tempo também, um tempo de tramitação das medidas provisórias, das resoluções, enfim. Ali mais uma foto, então, da extensão. E aí nós temos, claro, as escolas privadas serviram de abrigos, assim como as escolas públicas. Mas, três semanas depois, elas já queriam retornar para as suas aulas. E aí começou, então, a desmobilização das escolas, primeiro as privadas, que exigiram isso. Foram solidárias naquele momento de emergência, imediatamente, mas também, poucos dias depois, começaram a demandar um retorno das suas aulas. Então, desmobilização das famílias. Muitas delas tinham perdido toda a casa. Então, não existe um projeto prévio, porque foi imprevisto, de habitação. Não existia isso. E foram os abrigos por muito tempo. Pessoas de Eldorado morando em Porto Alegre. Pessoas de Canoas morando em outros municípios. Muitas pessoas foram morar em outras regiões do Estado, onde agora está faltando vaga, porque foi durante o ano letivo. Elas não querem mais morar em regiões sujeitas ao alagamento. E isso teve consequências que aumentaram o abismo, justamente, da escola privada em relação à escola pública. Porque, embora todo um trabalho que se tivesse feito em relação à escola pública, o prefeito municipal não tinha um plano B para colocar aquelas pessoas. Então, as suas escolas, ele demorou mais para desmobilizar aquelas pessoas, porque eram muitas pessoas realmente nesses municípios em que houve enchente. Aí nós fomos acompanhando a rede estadual. A rede estadual criou, então, na sua página, no dia 30 do 4, 145 escolas estaduais com aulas suspensas, escolas danificadas 39. E todo dia eles atualizavam esse boletim. Dia 1º já tinha aumentado aulas suspensas em todas as escolas. Escolas afetadas já eram 315, em 133 municípios, escolas danificadas 97. E assim foi um crescente dia a dia. Porque a preocupação era tanta de saber se os profissionais da própria Secretaria de Educação, eles também não estavam, ou a maioria estavam em alguma situação, que também estavam atingidos pela enchente. Então, a cada dia, se identificavam mais escolas que não havia previsão de retorno. Então, isso foi algo assim que eu fiz um recorte dos primeiros dias até que, no dia 9 de maio, mas aí segue, todos os dias era atualizado isso, 975 escolas afetadas em 239 municípios, 180 estudantes impactados, 356.948. Então, era feito um mapa com atualização. E até que chegamos ao número agora. 1.099 escolas foram afetadas, ou seja, tiveram seu funcionamento impactado de alguma forma pela catástrofe, 600 escolas com infraestrutura danificada, 89 escolas serviram de abrigo, isso da rede estadual, 258 municípios e 29 coordenadorias. Então, a Secretaria Estadual de Educação fez algumas medidas de forma imediata, curto prazo, médio prazo, estruturantes de infraestrutura, de apoio e planejamento. Mas, em relação à pandemia, onde nós já tivemos um grande desafio para a educação, esse é muito maior, porque nós sabíamos onde os alunos estavam na pandemia. Todos estavam em suas casas, não só os alunos, mas todos nós. Mas, agora, o desafio maior foi justamente uma busca ativa dos alunos, porque o abrigo não era o critério de ir para o abrigo que eu quiser, não, é o abrigo que pode me receber, porque tem condições, espaço físico de me receber. Então, as pessoas ficaram muito distantes das suas casas ou até em outros municípios. Então, se fez, a partir do momento em que as coisas acalmaram, cerca de 45 dias, uma busca ativa, ainda se está fazendo, desses alunos, tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, e nas próprias escolas privadas, não temos ainda, até esse momento, informação de todos esses alunos. Estamos ainda em um momento de reuniões, de articulações entre nós, para ver quem mais nós não sabemos onde está, de que forma nós vamos zerar, digamos, esse número das pessoas que ainda não retornaram para a aula. E aí é um grande desafio. Ali vocês veem outras imagens de como as escolas estavam, mas isso já praticamente 60 dias depois da enchente, e essa era ainda a situação. Se nós já temos recursos faltando na educação, se nós já precisamos buscar mais, vocês imaginem voltar ao início de tudo, tendo que refazer algo que já estava disponível, e muitas dessas escolas eram de ótima qualidade. Então, vai ser todo, está sendo e vai ser, vai continuar a ser durante todo esse ano, um serviço, um trabalho de reconstrução, efetivamente, em todos os sentidos. Aí os professores foram conseguindo retornar para as aulas, os alunos também. Aqui nós temos um aplicativo que foi feito pelo Ministério Público. Ali, quando nós não tínhamos sistema, nós íamos nos abrigos e alimentávamos esse aplicativo, para ver onde tinha o ponto vermelho, era onde havia alguma necessidade, que o Ministério Público rapidamente fazia o encaminhamento. E se tinha crianças, também nós contabilizávamos esse aplicativo, era um checklist, que nós íamos diariamente em equipes nos abrigos, para tentar minimizar essa situação, para ver alguma medicação especial de crianças, para verificar se tinha um corpo técnico mínimo, ou seja, alguém da equipe técnica do município, ou alguém contratado por eles para atender essas crianças. E aqui nós temos algumas fotos, então, desses abrigos. Aquele bem lá da esquerda em cima é um abrigo já mais para o final agora, faz uns 40, 50 dias que eu estive lá. Então, havia uma divisão, através daquelas divisórias de metal, com cobertores para dar um mínimo de privacidade para as famílias. Nesse meio tempo, nós tivemos as notícias dos abusos que estariam acontecendo contra crianças e adolescentes nos abrigos. Então, a importância de nós estarmos próximos justamente a isso. E o que se verificou no final de tudo? Que os abusos aconteciam nas famílias e que o fato de estar num olhar coletivo é o que fez com que as autoridades fossem acionadas para situações que eram pré-existentes. Mas situações de abuso surgiram porque famílias também acolheram outras famílias e nós tivemos notícias nessa situação de abusos. E ainda temos, até hoje, famílias que continuam tendo outras famílias, ainda morando com elas nessa situação. Até o governo estadual fez uma ajuda. Ali, o menininho embaixo, para mim, é uma imagem bem significativa. Eu estive lá nesse abrigo, até coloquei no rostinho dele algo preto para não aparecer a imagem dele, mas ele estava desenhando ou escrevendo, enquanto os adultos, nos colchões, preocupados com outra coisa. E, para mim, foi algo que, naquele momento, ainda que nós vivíamos, me lembrou muito de que dor eles estarem afastados da escola. E, nessa data, nós nem sabíamos quando eles iam voltar. Então, diante de tudo isso, o MEC fez um protocolo de atendimento emergencial através do PDDE e do PAR. O PDDE já foi feito o pedido para o MEC. Eles já receberam, mas era um valor pequeno. Agora são outros programas que estão sendo disponibilizados. A questão do mobiliário, para nós, parece que vai ser o maior desafio. achar os fornecedores que, em tempo hábil, aqui nós, em reuniões, o Centro de Apoio com os Promotores Regionais da Educação, nós temos aqui na plateia a Rosângela, que é promotora da Regional da Educação de Santa Maria, Simone Martini, que é promotora regional da Educação de Caxias. Então, nós ainda nos reuníamos, nas nossas reuniões mensais, num primeiro momento, mesmo quem não foi atingido, tentando ajudar os colegas que estavam nos municípios mais atingidos. Porque, realmente, esse momento que nós estamos vivendo, que é desde maio, que o nosso procurador-geral disse que maio é um mês que não começou, mas parece que até hoje não terminou, porque nós não vimos o mês de maio passar no Rio Grande do Sul. Tamanha a situação que nós vivenciamos lá. Eu estive lá, nesse grande abrigo que é a Ubra, em Canoas. Ali em cima, nós fizemos uma capacitação lá sobre a FICAI, em Santo Ângelo, na região, porque essa região não foi atingida pela enchente. E aqui em Canoas, então, com alguns colegas, esse município muito atingido, porque nós fizemos uma entrega de mochilas. Porque a preocupação que se tinha com o passar das semanas, ela ia mudando. Então, mas se a escola estiver disponível, ela deve retornar para a aula presencial. Porque os gestores, seja a Educação Estadual Municipal, já nos diziam que algumas escolas nós vamos limpar e as crianças vão voltar. Outras escolas vão demorar para voltar, porque nós não temos o mobiliário, e isso vai demorar um tempo. Outras escolas, não, nós vamos ter que fazer uma obra, porque o telhado foi todo atingido, porque a escola não precisa só de uma limpeza, ela precisa também de obras. Era um parquês o piso. e aquilo não tem como limpar, porque o tipo de lama que aconteceu ali não é fácil, não se tira de uma madeira, como seria o sui gênero, o parquê. Então, passamos também a verificar que muitas escolas perderam seus documentos, porque, como o primeiro andar de várias delas foi atingido, é onde fica normalmente a secretaria da escola, e aqui fica algo, para quem não sei qual é a realidade dos outros estados, mas a importância de nós termos tudo em meio digital agora, de nós termos tudo escaneado e não mais usar os documentos, porque, sim, nós perdemos muitos documentos de escolas nesses municípios atingidos pela enchente. E aí, com a transferência das famílias de região do Estado por um lugar mais seguro, como que nós íamos fazer essa transferência sem os documentos? Sem os documentos das pessoas, porque, com a rapidez que a água levantou, ninguém conseguiu pegar a pastinha de documentos para sair de casa. Isso foi uma realidade em Porto Alegre, em Eldorado, em Canoas. Realmente romperam diques. E, quando rompeu os diques, foi uma coisa que não foi uma chuva. Mas como é que foi uma chuva tão assim? Não, foi a chuva e mais uma série de questões, o rompimento dos diques, que fez com que, em poucas horas, a casa das pessoas ficasse embaixo da água. Muito volume de água. E a região de Canoas e Porto Alegre é bem mais baixa do que a outra região que também teve chuva, que é o Taquari. Então, em contato com o Poder Judiciário, com os registradores civis, eu solicitei, eles fizeram um aplicativo para que nós pudéssemos solicitar e vir por meio digital a certidão de nascimento das crianças ou adolescentes e de um familiar, para que eles pudessem, assim, dessa forma, se for o caso de fazer a matrícula em uma outra escola, rapidamente eles pudessem já ter alguma documentação disponível para fazer isso, pelo menos a documentação pessoal deles, porque as escolas iam exigir, para comprovar o parentesco dessa criança. Então, nós conseguimos resolver essa dificuldade através desse formulário eletrônico e vinha o documento, então, de forma eletrônica na promotoria para entregar-se para as famílias. Então, essa foi uma questão construída. E o Conselho Nacional de Educação, diante da gravidade do que aconteceu, também expediu, então, uma normativa no sentido de flexibilizar os dias letivos. claro que sempre de acordo com a calamidade que aconteceu, com todos os critérios, mas admitindo, então, outras formas de oferta da educação, que não exatamente a presencial, mas que desde que sejam desenvolvidos objetivos de aprendizagem assim que for possível. E isso vai ser um grande desafio, porque é a mesma geração que passou pela pandemia. A maioria deles passou pela pandemia e agora, de novo, uma interrupção para muitos deles por meses. Para alguns foi por um mês, para outros foi por dois. A maioria voltou da rede estadual que foi atingida, voltou agora no dia 5 de agosto. Mas tem escolas com revezamento, tem escolas que receberam outras escolas para os seus espaços também, são as escolas madrinhas que eles estão chamando. Então, para vocês verem, e falando isso, eu me arrepiei, porque, na verdade, isso é um grande movimento do coletivo do Rio Grande do Sul para o tamanho desse desafio. Eu acho que eu nunca vi o nosso Estado tão, de certa forma, união de esforços, porque realmente nós precisamos, senão nós vamos demorar décadas para conseguir chegar onde nós estávamos quando tudo isso aconteceu. Então, nós fizemos uma nota conjunta com a Secretaria Estadual de Educação, com a FAMUR, o Sindicato das Escolas Particulares, a UNDIME, pelos Secretários Municipais de Educação, o Ministério Público de Contas, a Secretaria Estadual de Educação, no sentido de pactuar, que eram muitas situações, as soluções não eram únicas, eram variadas para cada território, e no mesmo território eram várias necessidades e vários momentos. Alguns nós já passamos, outros nós ainda vamos passar. um dia de cada vez. E, naqueles primeiros dias, naquelas primeiras semanas, realmente nós acordávamos e pensávamos, hoje, o que nós vamos conseguir fazer? E quais as demandas vão surgir para hoje? A questão de água, que muitos Estados doaram para nós, a questão da alimentação, realmente não tinha. Porto Alegre, por questão das bombas, ficou sem água e sem luz, sem água por, no mínimo, três dias. Alguns bairros também sem luz. Então, vocês imaginem, numa situação caótica como essa, as pessoas recebendo outras pessoas na sua casa e não tendo água. Por isso que realmente se demandava tanto para o país essa ajuda naquele momento, que era a situação da água. E onde estão as nossas crianças e adolescentes, nossos alunos, nessas famílias? Com todas essas dificuldades. E como eles estão retornando agora para a escola? Então, foi feito todo um trabalho focado mais no acolhimento, no primeiro momento, dos professores e dos alunos. E agora que nós estamos vendo, o que disse aqui o nosso palestrante primeiro, que é a questão socioemocional. Porque isso, de novo, assim como foi a pandemia, vai trazer muito impacto. Porque atingiu os mais vulneráveis, porque eles estavam nessas situações em que a moradia é mais. Assim como a Delisa retratou lá na Amazônia. Aqui também. Eram os bairros ali próximo do Rio Guaíba, em Canoas também. São as famílias mais vulneráveis que estão ali nesses lugares que são menos valorizados. E agora? Agora, não tem nem a casa mais e demora muito tempo. Então, nós temos os centros humanitários agora onde essas pessoas estão morando, ainda em espaços coletivos. E qual vem sendo o problema para essas crianças e adolescentes que não estão mais nos seus bairros frequentarem a escola? O transporte escolar. Porque realmente não são mais as mesmas linhas que existiam antes da enchente. Então, fizemos essa nota conjunta para termos os esforços reunidos a partir daqui de todas as instituições. O Conselho Estadual de Educação fez uma normativa a partir da normativa do Conselho Nacional, dizendo que para as escolas estaduais e privadas, autorizando uma reorganização do ano escolar de 2024, que o Amazonas já faz, já tem a sua experiência, já sabe o que dá certo, já vai só melhorando a experiência que já tem, mas que, para nós, é totalmente uma novidade. Nós estamos, nesse momento, pensando como vai ser o ano letivo de 2024, mas já com autorização para dizer que nós temos ali as instituições que são totalmente destruídas, as que são parcialmente comprometidas, enfim, nós vamos escalonando, porque são muitas escolas. E outro trabalho que o Ministério Público vem fazendo também é que nos municípios, principalmente do Taquarique, já é a terceira enchente consecutiva, foram duas no ano passado e a terceira agora sempre nos mesmos municípios, está sendo feito um trabalho pelos colegas do urbanismo para que essas cidades não sejam reconstruídas nesses mesmos espaços, porque foram três vezes seguidas. E, realmente, ter vivido uma experiência como essa, quando nós visitamos o Vale do Taquariu, o que nós vimos é que ele já tem uma organização, assim como se fosse de um escape de uma emergência, um desastre, que era muito mais adequado do que a região metropolitana. Eles já iam para os abrigos com lonas e dividindo os espaços familiares, porque eles já tinham feito isso em setembro do ano passado, em novembro do ano passado, e essa vez já era a terceira vez. E ali, em Porto Alegre, aqueles que eu mostrei, já eram um pouquinho mais organizados, mas, no início, ninguém tinha divisão para nada, era um problema a privacidade e o uso do próprio banheiro. porque nós temos crianças. Imaginem naquele abrigo temporário em que nós tínhamos seis, sete mil pessoas. Como fazer isso? Como fazer o banho das crianças? É um detalhe bom, mas é diário. Então, é uma demanda diária. Os animais. Até hoje, nós temos muitos animais para adoção lá no Rio Grande do Sul. Então, a partir também, assim como o Conselho Estadual de Educação, a um que me expediu essa orientação, justamente no sentido de fortalecer os conselhos municipais de educação, assim como já acontece no Amazonas, de que eles façam as normativas, de que eles contemplem a realidade do seu território, prevendo essa questão de calendário, prevendo se a recuperação vai ser no próximo ano, se vai ter sábado letivo, se não vai ter sábado letivo, de que forma o prevendo também, infelizmente, mas é o possível, em alguns casos, o ensino remoto. Isso aconteceu até bem pouco tempo. Em poucas escolas agora, mas até pouco tempo eram em várias escolas. O revezamento, que é algo que também não é adequado, mas que talvez vai se perdurar por muitos meses lá no Rio Grande do Sul. Então, para que os conselhos municipais de educação contemplassem todas as especificidades necessárias, conversando com a rede, conversando com o secretário municipal, conversando com a rede estadual do seu município, e vendo o que é necessário daquele município. E fizeram outra orientação sobre a documentação escolar também, onde houve perda total ou parcial. E são várias escolas que passaram por isso na região metropolitana. E é bem preocupante. Então, tem a situação dos professores, que não têm os registros, têm a situação dos alunos. Então, aqui, eles dão fundamento para que se flexibilizem no sentido de acolher qualquer tipo de prova. Ou até mesmo tentar consultar o censo escolar para conseguir comprovar que séria aquele aluno estava. É claro que, se ele voltar para a própria escola, a escola, o professor, sabe quem era seu aluno. Não é esse o maior problema. Dessa forma, se identifica. Mas, como nós tivemos muita transferência de família de município no Rio Grande do Sul. Então, esse foi e está sendo ainda o maior desafio. Porque, na verdade, na dúvida, nós não podemos prejudicar mais ainda essas famílias e esses alunos. Então, eles já emitiram, em seguida, essa orientação também. Então, agora, nós temos o mapa do retorno. Esse aqui é o mapa da rede estadual, que é a nossa maior do estado, onde aqui contempla que as escolas, praticamente 100%, já retornaram para a aula presencial. Mas aqui contempla o revezamento também. Não é aquele 100% ideal. Esse aqui é um retrato da campanha que nós fizemos. Então, doação nota 10, onde nós entregamos aproximadamente 2 mil mochilas para escolas da rede pública dos municípios afetados. porque quem perdeu tudo de dentro da residência também não tinha o material escolar. E a maioria eram famílias vulneráveis e precisavam disso quando a escola chamasse. Fizemos uma grande campanha, entregando nas escolas, entregando para os professores, para os alunos. E eu coloco para vocês que eu trouxe essa mensagem, porque, quando eu vi trabalho em equipe, me chamou muita atenção. Essa frase é bem conhecida. Nós vivenciamos muito esse trabalho em equipe. Eu entendo que isso foi algo que nos surpreendeu positivamente até hoje. Essa menina ali é uma imagem também que reflete uma esperança da educação. Ela estava sem o material escolar, ela recebeu a doação e voltou para a sala dela. E o quanto nos fortalece para conseguir seguir com esses desafios todos. A economia do Estado está muito impactada. Então, várias atividades não retornaram até hoje. Isso impacta os empregados dessas empresas. Foram, muitas vezes, demitidos. Não se sabe se receberam indenização. Existem algumas ajudas para as famílias, mas que é um valor que, para recuperar tudo o que tinha dentro de uma casa, considerando que a estrutura esteja ainda erguida, esteja com segurança, mas comprar a cama, comprar uma mesa, as cadeiras, um fogão, uma geladeira, enfim, nós sabemos o quanto isso custa. Então, nós estamos falando isso de muitas pessoas, estamos falando de pessoas que ainda estão nesses centros humanitários, esperando quando o poder público vai poder garantir a habitação para que elas possam ter uma residência. imagina como fica, então, a saúde mental de todo esse povo. Em Eldorado do Sul, onde eu estive, uma escola municipal que tinha dois prédios, dois blocos, uma facção se resguardou em cada bloco. Além disso, o andar térreo começou a ficar inundado de água. Eles abriram o telhado para fazer churrasquinho, eles fizeram o que quiseram na escola, porque não tinha como o poder público entrar ali nem estar ali. Então, prevaleceu o que eles queriam naquele momento, o desejo deles. Mataram uma pessoa, jogaram na escada. Mantiveram o diretor um pouco refém do que eles queriam fazer, porque o diretor foi para dentro da escola para manter a escola e acabou sendo surpreendido com essa situação. Porque esses espaços coletivos, e as facções estavam nos outros abrigos, também não foi só nessa escola, esses abrigos refletem o que tem na sociedade. Então, o que acontece aqui fora também foi para dentro desses alojamentos temporários, onde estavam os nossos alunos. foram vários e vários momentos até chegar ao retrato do que temos hoje, que é uma possibilidade da maioria das escolas realmente estarem com aula presencial. Mas isso não é suficiente. Precisamos agora pensar, junto com esses gestores, de que forma vamos oferecer. Temos o Enem logo ali, a rede estadual já está mobilizando e fazendo cursos para que esses jovens também possam ter um apoio, porque a prova vai estar logo aí. Então, a mesma questão que a Delisa fala, dos jovens de lá, do EJA, as oportunidades, as datas, elas precisam ser flexibilizadas quando se atinge um Estado dessa forma, ou vários municípios de um Estado de uma forma tão significativa, para que se minimize o prejuízo, porque o prejuízo já existe. De novo, além da pandemia, a importância até de nós trabalharmos nas escolas, uma escola resiliente, a questão da educação ambiental, os eventos climáticos, isso é algo que está muito presente no nosso país. Então, a importância, e eu parabenizo, eu sei que teve a sugestão do Lucas também, a Isabela, que pensou nesse painel aqui, porque é o momento de nós compartilharmos com vocês a vida real, como ela é, os desafios que nos pegam de surpresa, mesmo vocês já tendo uma certa previsibilidade do movimento dos rios. Mas, no nosso caso, não tinha como fazer parar de chover. talvez tivesse, provavelmente tivesse como fazer melhores manutenções nos diques, nos motores de bombeamento, a rede elétrica não ser no nível da rua, porque fez com que não se tivesse acesso, porque estava tudo embaixo da água. Então, essas questões deveriam ter sido melhoradas. mas, depois que começa a chover, nós não temos um mecanismo de fazer o controle da natureza. Então, a importância de nós trabalharmos, a questão ambiental, está aí caindo de madura, é um recado que fica para nós. E, sim, depois que acontece, a educação vai pagar um preço altíssimo. Obrigada. Obrigada, doutora Cristiane, pela explanação. E a gente viu que é um dia de cada vez. E da importância da atuação conjunta também. E a gente prevenir no direito ambiental. Se é que esse desastre poderia ser prevenido. Mas, de toda sorte, por exemplo, aqui no Meio Ambiente, a gente está com um projeto de Belize Educar o Meio Ambiente, Tempo de Cuidar, que a gente já vê essa questão do plano de contingência, de não poder ser escolas, os abrigos, de já pensar em abrigos. Lógico que nada disso não pode, mas, pelo menos, a gente, que foi um dia de cada vez, na verdade. E essa atuação conjunta, como é importante. Então, vamos lá para as perguntas. Pergunta para a doutora Delícia e doutora Cristiane. Em relação à articulação... Eu comecei pela segunda, mas não tem nada, não. Depois eu volto para a primeira. A articulação e ao controle da política educacional nos eventos críticos relatados, as senhoras vislumbram os dificultadores internos na atuação do MP, quais? E como superar em sua visão? Daniel Naif, MP Goiás. Quem começa? Bem, especificamente, eu acho que ele está se referindo em relação ao Ministério Público, à instituição do Ministério Público. Eu não consegui definir o que ele... o aspecto que ele gostaria que eu abordasse, mas o que eu vejo em relação aos colegas promotores de justiça é que eles estão bem atuantes. Tanto é que o colega de Tefé fez logo uma recomendação não só em relação à educação, ele fez em relação à questão do consumo, aumento dos preços dos itens da cesta básica, em relação também aos combustíveis. Então, ele fez uma recomendação genérica, abrangendo outras áreas também, não só a educação, imediatamente. Então, eu vejo em relação aos colegas uma atuação bem preventiva em relação a isso. e depois a gente encaminhou para eles um modelo de portaria e uma recomendação também, uma minuta de recomendação, que também eles já encaminharam aqueles promotores daqueles 20 municípios que estão já em situação de emergência e que vão ter que tomar as medidas. Então, eu vejo uma atuação muito boa e não vejo problema em relação à questão institucional de trabalho deles. Se tiver que tomar alguma medida, vão tomar, logicamente, contra os prefeitos, se não houver. Mas eu acredito que tudo vai ser resolvido de forma extrajudicialmente. Eu acredito naquela questão da sua atuação resolutiva que a gente tem que ter. Em relação ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, isso nos aproximou muito internamente, esses momentos vivenciados. Quando nós ficamos ali nessa mesma sede, nós ficamos no mesmo andar da administração superior, dos outros colegas, da corredoria, enfim, todos precisavam estar ali. Virou um QG, digamos assim, do Ministério Público, de decisões diárias sobre o que seriam as providências a serem tomadas. E agora também, esse evento climático, ele virou a pauta do Ministério Público do Rio Grande do Sul em várias frentes, na questão de um apoio aos colegas também sobre as necessidades. Foram criados, nesse meio tempo, aplicativos também para ver as necessidades dessas famílias que foram envolvidas, para rapidamente ter uma resposta. Esse é o nosso momento ainda. E os colegas regionais de educação que tiveram mais situações em relação à enchente, mais inundação propriamente dita, fizeram reuniões durante todo esse tempo de forma virtual, com os gestores, para justamente ir acompanhando o passo a passo, desde a desmobilização desses abrigos que estavam nas escolas, que era a maior parte dos abrigos, até o momento agora em que resta a recuperação e a aquisição do mobiliário. Então, está se privilegiando, nesse momento, a solução consensual. Esse tem sido o momento do Ministério Público do Rio Grande do Sul, de diálogo e de acompanhamento periódico, em datas próximas, para ver se aquilo que está sendo previsto está efetivamente acontecendo em relação à educação de cada município mais atingido. Tanto que a maioria das escolas retornou. Agora, precisamos ver a recuperação de aprendizagem, porque, sim, houve uma interrupção, foi preciso um acolhimento, eles foram traumatizados, muitos deles vivenciaram a desocupação das casas, desta forma, com barcos, com jet skis, com botes, com carro de exército, enfim, o que foi possível. Então, ver onde essas famílias estão, em que condições estão, é algo que ainda é o nosso dia a dia, nesse momento. Sobre o SAEB e as escolas ribeirinhas de Amazonas, em razão da não realização do SAEB, é importantíssimo fazer a correlação desses entes com o cumprimento da condicionalidade do VA-3, pois os dados declarados no SAEB serão utilizados como critério. Lucas, MP, Alagoas. Foi uma orientação, não é, professor Lucas? Pode deixar. Obrigada. 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 Quem faria essa correlação? Lucas. Não, não é, professor Lucas. Depois, eu... A CID, eu não sei se teria algum. Se já pegou de fato, se o SAC torce, se todas as escolas sentem na mesa de escola, não receberam, vai entrar em contato com FPE, e que precisa negociar com FPE, uma revisão, de um desse que gera empresas, que já entra na 씨�ka, e, no Rio Grande do Sul também, talvez, uma consequência seja, que o Rio Grande do Sul não conseguia atribuir, E nós falamos com a secretária também sobre o nosso cálculo do ICMS educacional, né? Precisa ser feita uma nova fórmula aí também, porque a que existia, ela é injusta, né? Ela vai dividir o estado entre os nada atingidos e os atingidos de alguma forma. Então, para a Cris, a busca ativa dos alunos foi feita de qual ou quais formas? Porta a porta ou alguma outra plataforma? Não foi dito aqui quem fez a pergunta, mas eu estou achando, eu já sabia. Eu já imaginava, já ia... Foi de todas as formas possíveis até agora. Agora, inclusive, a Secretaria de Estado de Educação diz que tem enviado os professores até as residências, que tem feito até acessos mais difíceis, tem possibilitado isso. Nós temos a FCAI 4.0, que também já contemplou na sua plataforma escola atingida pela enchente, município atingido pela enchente, família atingida pela enchente, porque, sim, é um motivo de infrequência ou de evasão escolar que nós precisamos atuar. O Conselho Tutelar também tem sido sempre um canal em que a informação chega até o Ministério Público. E o Poder Executivo Municipal, que tem que ter, o responsável por ter o controle das pessoas também que estão nesses alojamentos provisórios. É nesse sentido que, assim que foi possível, nós trabalhamos com muito afinco para que os municípios assumissem esse cadastramento, mesmo que fosse alguém do outro município, porque eles precisam saber quem está no seu território e quais as políticas públicas precisam ser acionadas. Então, desde o início, nós já trabalhamos com isso, colegas dos direitos humanos também, para que essas pessoas tivessem acesso aos direitos que foram criados agora no recorte da enchente, vários direitos a nível federal e também estadual de auxílio com renda para essas famílias foi criado. E o nosso trabalho vai fazer com que os municípios, o mais rápido possível, incluíssem essas pessoas nos programas, passassem a informação de que requisitos precisavam, qual era o caminho de adesão. Então, isso foram os dois primeiros meses, mas o segundo mês foi um recorte nesse sentido, de não perder os prazos das pessoas, das famílias, para que elas pudessem, se têm direito, que elas pudessem ter o acesso, pelo menos, a essa ajuda. E nesse meio também, verificando a questão das crianças e adolescentes. Mas, claro que nós ainda temos pontualmente, em alguns centros desses humanitários, alguma criança que não esteja fora da escola, mas bem menos do que era lá nos primeiros meses. Os MPs do Amazonas e do Rio Grande do Sul, antes das catástrofes climáticas, operavam alguma iniciativa, projeto voltado ao fomento das questões climáticas e de sustentabilidade? Ou desenvolveram alguma iniciativa estratégica após os desafios enfrentados? No MP Bahia, temos algumas iniciativas e será um prazer cooperar com as colegas. Obrigada, Letícia. Eu aceito, Letícia. Nós temos tantas demandas que ter uma experiência e trabalhar em cima dela já é um ganho de tempo. E sim, é uma ideia, o Procurador-Geral de Justiça, ele trabalhava na área ambiental nos últimos anos de atuação dele na execução, então ele tem feito todo um trabalho nessa questão de subsidiar também os colegas nessa tarefa de melhor o Ministério contribuir para que eventos como esse não aconteçam. E nisso nós evidenciamos, e eu acho que eu mencionei rapidamente aqui, a necessidade da educação também contemplar isso, né? Da escola estar preparada para esses eventos, de nós trabalharmos com os alunos sobre essa matéria. Acredito que o Amazonas, como já vivencia isso, isso já deve ser trabalhado, né? E o nosso desafio é ali, e eu depois quero o contato, assim, da Letícia para poder compartilhar com mais calma essa experiência para que a gente possa sugerir no nosso Estado, ver de que forma o Ministério pode contribuir para uma implementação, porque a gente precisa tirar lições, né? A gente precisa não tentar, dessa tragédia, tirar resultados que sejam, de alguma forma, que minimitem, que sejam em prova desses alunos, né? Então, esse tipo de proposta, sim, nos interessa. Obrigada. Só para agradecer também, agradeço já essa sugestão de ajuda, né? E também esclarecimento, até que a gente possa também ver se existe alguma coisa para se fazer com essa visão, né? Da questão ambiental. Não que a gente, assim, alguma a gente tem, né? Na área de educação, quando a gente vê, principalmente, a questão da água, né? A gente se preocupa com a questão do esgoto sanitário, com a qualidade da água. Mas, assim, no Amazonas, já sabemos que todo ano temos essa situação da seca, né? Sempre existe, mais cedo ou mais tarde, mas tem, né? Que afeta o Rio Negro e agora o Rio Amazonas também. E também as inundações, né? Que, como teve alguns anos atrás, também uma que foi demais. Ficou tudo, assim, não chegou, logicamente, como o Rio Grande do Sul, mas houve... Então, assim, o que se fazer, é importante mesmo trabalhar, talvez, com a questão ambiental, com o meio ambiente, né? Com as promotorias, para ver se tem alguma orientação. Sempre a gente tem que dialogar para a gente aprender, né? Porque, de repente, a gente não vê saída e acha que não tem nada para fazer, mas, de repente, vem outro colega, desperta na gente alguma atuação que a gente tem que ter preventiva. Então, eu agradeço muito e já aceito. Obrigada. E a solução, ela é intersetorial, né? Quando surgem essas questões ali, que nem no nosso caso ali, nós estamos demandando praticamente todos os centros de apoio na atuação agora, nesse momento ainda, para pensar cada um de que forma vai contribuir e não permitir que situações de risco continuem a existir, né? Inclusive, a reconstrução de escolas que vão ter algumas reconstruídas ou das cidades em locais que comprovadamente são o curso do Rio, né? Ele vai voltar para lá, é um risco muito grande. Nós tivemos uma enchente em 1941, né? Eu acredito que a de agora foi pior, mas foi mais ou menos o mesmo parâmetro. Então, ela já se repetiu, né? Então, a chance de acontecer em algum outro momento, não se sabe quando, né? Não pode ser descartada. Então, são muitas e muitas ações em conjunto intersetoriais dentro do próprio Ministério Público, para que a gente possa minimizar e evitar que aconteça novamente com essa proporção. Talvez nós não vamos mandar no tempo, né? Na questão climática em si, mas nós temos muitas coisas para que não aconteçam dessa forma tão devastadora como foi, né? Medidas preventivas e também de uma reação ali de proteção das cidades que não funcionaram nesse momento, né? Era essa a minha experiência, então, vivida. Obrigada. Na experiência das duas, né? De ambas, a gente percebe que o Ministério Público não pode ser isolado, né? Numa experiência de desastre, a gente não consegue dizer eu só sou promotora de educação, eu só sou da infância, como numa experiência da seca, né? Falei corretamente. A gente também, quando chega numa escola, como a que a doutora Adelida disse, ela teve que ouvir, e aí não cabe a nós, representantes do Ministério Público e da cidadania, sobretudo, não é comigo, né? Não tem como e não somos isolados e não podemos ser isolados. Então, a gente precisa, cada vez mais, fazer atuações conjuntas para que uma ação não acabe destruindo outra, né? Assim, do ponto de vista da educação, está bom, mas, de repente, do ponto de vista do meio ambiente, pode não estar. É muito difícil, né? Porque a educação e o meio ambiente andam juntas, mas uma atuação do consumidor não ser, de repente, tão favorável ao meio ambiente e assim. Enfim, agradeço mais uma vez as duas. Foi uma tarde muito rica e vai continuar sendo, né? Que aí já já vem nosso colega Salomão. E quero dizer, viu, doutora Adelida, que fiquei, assim, surpresa com a idade, porque a senhora está muito bem. E mais ainda, né? Eu quero chegar, assim, eu já ando tão cansada, e quando eu vejo tão atuante, indo em escolas, e sendo uma procuradora de justiça, né? Tão atuante, assim, isso me traz uma esperança, né? E até me faz pensar em não estar tão cansada. Então, uma boa tarde a todos e todas. Essa corinha é... Ah, acho que está com o papo. É, ó, mais outra gaf, está vendo, Isabela? É, aqui a gente trouxe um mimo aqui do... Agradecemos, assim, imensamente a participação, a grande colaboração das duas expositoras, bem como também da nossa mediadora. E vamos dar início agora à terceira e última mesa do dia, trazendo à tona o assunto O Novo Plano Nacional da Educação. Para tal, convidamos os expositores Armando Amorim Simões, que é diretor de programa da Secretaria de Articulação Intersetorial e com os sistemas de ensino do MEC, SASE MEC, ele também é professor do programa de Mestrado Profissional e Avaliação de Políticas Públicas da ENAP. Convida-se também o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco e titular da 22ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação da Capital, Salomão Abdo Aziz Ismail Filho. E como mediadora desta mesa, convida-se a excelentíssima senhora promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco e titular da 29ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação da Capital, Gilca Maria de Almeida Vasconcelos de Miranda. Então temos duas presenças aqui conosco, a mesa física e mais a presença online. Tem a palavra a mediadora doutora Gilca. Olá, boa tarde. Uma satisfação estar aqui. Agradecer o convite. Eu... Meu nome é Gilca. Eu sou promotora da 29ª, aqui da Capital, com atribuição em educação. Aqui na Capital nós somos três. Tem três promotorias. Doutor Salomão, que está aqui. Doutor Fred, que, coincidência, também é o nosso diretor da escola. Acho que o Fred está por aí. Quero também registrar a nossa equipe, que está aqui, da educação, Rodrigo, Beatriz, Sofia e Vitória. Agradecer a presença deles. Agradecer a Isabela, nossa querida e atuante, coordenadora, como sempre. Sempre ativa. É uma satisfação, Isabela. Até para a gente que atua direto na Mãe da Educação, ver você sempre tão ativa. Então, agradecer a você pelo convite, pela iniciativa. Eu queria só fazer um registro que a fala do doutor Hugo, inicialmente, a primeira fala lá dele, eu lembrei muito do projeto que corre na minha promotoria, que é o projeto Escola Restaurativa, que fala exatamente de bullying. A gente está até com parceria com o Ministério Público do Paraná. Não sei nem se tem alguém aqui do Paraná. Então, lembrei que a gente atua, não só eu tenho esse projeto, mas o doutor Salomão tem o EJA, a gente, acho que eu, esses projetos que são, a gente vê o foco, o quanto são importantes, o EJA, o Fred, fora outros, nós temos, acho que, cada um em torno de dez projetos, para a gente ver o macro, que eu acho que é muito importante, porque a gente termina atuando no individual. Então, o Fred também tem em torno de dez, Salomão e eu. Eu mencionar o de Fred, saúde mental de docentes, mas só para fazer uma ilustração. Mas o quão importante é nessa questão tocada por Lugo e fazer esse registro. E lembrar do que Ana, eu estava conversando com Ana antes de começar, Ana, eu não sei se ela está por aí, da infância. Ela disse, Gil, quanto mais você trabalha na educação, menos a gente trabalha na infância. E isso me impactou, ela falar isso, porque eu faço plantões na infância e vejo o quanto é lamentável a gente lidar com adolescentes e fratores e a gente sabe o quanto o impacto da educação, da mudança, da inserção social desses jovens. Então, é uma satisfação muito grande estar nesse evento, para mim, que é alquido todo dia com esse assunto. Bem, mencionar que o nosso colega, deixou já três livros aqui para a gente sortear no final e vou até mencionar aqui os livros. A gente vai ter, agora, nesse bloco, um assunto muito importante, o Plano Nacional, que está lá previsto, acho que no artigo 214, da Constituição Federal, um assunto extremamente importante. Infelizmente, as metas, e acho que, Salomão vai falar sobre isso, acho que quatro, talvez, parcialmente, foram cumpridas, às 20. vamos ler aqui o currículo dos dois. Armando Amorim Simões, graduado em Física pela Faculdade UFRJ, tem mestrado em Ensino de Física pela USP, e mestrado em Política Social e Planejamento em Países em Desenvolvimento pela Universidade na Inglaterra, e PHD também, e outra universidade da Inglaterra, é de carreira da Especialidade em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal, tem sido secretário municipal de Educação, secretário estadual de Junto de Educação, diretor de Projetos Educacionais na Secretaria de Educação Básica do MEC, diretor do Plano Plurianual da Secretaria de Investimentos Estratégicos do Ministério Público de Planejamento e Orçamento e Gestão, e atuou nos últimos sete anos como pesquisador no Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Atualmente, é diretor de programa da Secretaria de Articulação Interseitorial e com os sistemas de ensino no MEC, SACE e MEC. Professor do Programa de Ministério Profissional em Avaliação de Políticas Públicas do ENAP. Eu acho que a transmissão dele vai ser... Já está aí? Então, vou me afastar aqui para que seja bem-vindo. Eu sou Armando. Vou deixar o espaço aqui. Fique à vontade. O senhor tem 45 minutos. Prazer. Muito boa tarde. Ainda está faltando som. Só um minutinho. Tá. Só um minutinho. Só um minutinho. O microfone, 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 o microfone. Obrigado. 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 Alô, senhores me ouvem? Estamos ouvindo Ok Fica à vontade Eu entendo que já está acertado o problema do áudio, certo? Bom, no momento eu não os ouço, mas eu creio que os senhores me ouvem Sim Eu primeiramente gostaria de agradecer ao convite Ao Ministério da Educação para participação nesse quinto encontro nacional Dos promotores e promotoras da Justiça na Educação Inicialmente o secretário Maurício Holanda Da Secretaria de Articulação Intersetorial com o Sistema de Ensino Iria fazer essa apresentação, mas de ontem para hoje ele teve um problema súbito de saúde Não pôde viajar E me pediu então que assumisse aqui o compromisso com vocês De realizar essa apresentação de modo remoto Então eu gostaria de cumprimentar a doutora Gilca Miranda Os colegas de mesa, o doutor Salomão Ismael Filho E gostaria de compartilhar então com vocês Nos próximos 30, 40 minutos Aquilo que é o conteúdo básico do novo projeto O projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação Que foi enviado recentemente pelo Ministério da Educação No último dia 26 de junho Aliás, pelo Poder Executivo Federal No último dia 26 de junho Ao Congresso Nacional E que se consubstanciou no projeto de lei 2614 de 2024 Só me sinalizem se vocês estão vendo a passagem dos slides A ideia aqui é apresentar um pouquinho rapidamente para vocês Falar um pouco sobre o processo de elaboração desse novo PME Do conteúdo propriamente do projeto de lei E dos próximos desafios Bem, com relação ao processo de elaboração O processo de elaboração tomou lugar desde a partir do ano de 2023 Ali já no mês de março E durou todo o ano de 2023 Inclusive os primeiros meses do ano de 2024 Até o envio pelo MEC à Casa Civil Da minuta de projeto de lei No dia 15 de maio Então, esse processo se deu por dois movimentos Um movimento no campo da organização Do próprio Ministério da Educação Com a instituição de um grupo de trabalho E do outro lado do campo da participação social Em que várias conferências foram realizadas A partir do final do ano de 2023 Culminando então na CONAI Que é a Conferência Nacional de Educação Realizada nos dias de 28, 29 e 30 de janeiro de 2024 Eu vou falar rapidamente sobre esses dois processos No âmbito do Ministério da Educação Então, por determinação de uma portaria ministerial A portaria número 1112 De junho de 2023 Foi instituído então um grupo de trabalho De natureza consultiva e propositiva Com o propósito inicial de elaborar um diagnóstico Sobre a situação da educação nacional Tentando identificar os principais problemas E buscando apontar em caráter preliminar Uma proposição de diretrizes, objetivos, metas e estratégias Para o PNE Conforme dito no artigo 214 da Constituição Esse grupo de trabalho era formado Por todas as secretarias e autarquias do Ministério da Educação Pelo Conselho e pelo ONDIM Que são as representações dos secretários estaduais e municipais de educação Pelo FONSEG e pelo ONU Que são as representações dos conselhos estaduais de educação E os conselhos municipais de educação E por representação das comissões de educação Cultura e Esportes do Senado E a comissão de educação e cultura da Câmara dos Deputados Além disso, participava também o Conselho Nacional de Educação E o Fórum Nacional de Educação Que é, por sua vez, composto de 64 organizações governamentais Da sociedade civil Então eram 17 entidades aqui Mais as 64 que são ligadas ao Fórum Nacional Em que momentos mais ampliados do grupo de trabalho Incorporou-se, além do titular e suplente dessas 17 entidades Se incorporaram outros participantes ligados a essas entidades O que deu um grupo da ordem de 100 pessoas Nos momentos de trabalho em oficinas Que foram realizadas durante o ano de 2023 Então, esse grupo de trabalho realizou ao todo 12 reuniões Embora ele tenha sido instituído em portaria em junho Ele iniciou, de fato, as reuniões em março Dia 30 de março Foi até o final de novembro E produziu, então, um documento diagnóstico da educação nacional Que mapeou 18 grandes problemas estruturantes da educação nacional E a partir da análise diagnóstica desses 18 problemas Tentando identificar Além de fazer uma descrição técnica desses problemas Tentou-se também fazer a análise das principais causas desses problemas E foi feita pelo grupo de trabalho também A proposição de um conjunto de objetivos, metas e estratégias Para que pudesse ser encaminhado aqui A Secretaria Executiva e ao gabinete do ministro Do lado do processo de participação social O Fórum Nacional de Educação Como instituído pela atual lei do PNE Que é a Lei nº 13.005, de 2014 Com apoio do Ministério da Educação E por convocação de um decreto presidencial De setembro de 2023 Foi organizada o processo das conferências Que se iniciou em outubro de 2023 Através de um documento de referência Para os debates nos municípios, nos estados E na Conferência Nacional Nós tivemos aí cerca de 1.848 municípios Que foram sede de conferências Alguns desses municípios Realizaram conferências Juntando mais do que um município Nós tivemos então depois Na sequência As conferências estaduais Que se realizaram de 6 a 19 de novembro E culminou-se na conferência Aqui em Brasília Na Universidade de Brasília A Conferência Nacional Que teve a participação De cerca de 2.000 delegados E fruto dessa conferência Foi apresentada ao Ministério da Educação Mais precisamente no dia 5 de março Um documento final da conferência Fruto desse debate público Que envolveu a comunidade educacional E todos aqueles atores Que discutem na sociedade As questões educacionais Nós tivemos então Esses dois insumos De um lado do grupo de trabalho E do outro lado O documento final da conferência Então ali no mês Nos meses de março E abril Até meados de maio Foi feito um intenso trabalho Aqui no Ministério da Educação Tanto aqui na Secretaria De Articulação Quanto na Secretaria Executiva No sentido de formatar Então o projeto de lei Do novo PNE Que veio formado Por um conjunto de 10 diretrizes 18 objetivos 58 metas E 253 estratégias No dia 15 de maio Foi encaminhado Pelo Ministério da Educação A Casa Civil E por sua vez Encaminhou ao Congresso Nacional Exatamente no dia 26 de junho Que seria a data De encerramento Da vigência Do atual plano Na sua educação Nós sabemos Que já foi aprovado No Congresso Uma lei Prorrogando o novo plano Na sua educação O atual plano Na sua educação Até dezembro de 2025 Então Aguarda-se A partir dessa Prorrogação Do atual plano Que no próximo ano e meio A gente tenha O processo de tramitação Do PL No Congresso Nacional De forma que ele possa Retornar Aprovado Para a ascensão Presidencial Obviamente Com todo o debate Que o Congresso Nacional Tem O dever de ofício De realizar Através de audiências públicas Suas comissões Certamente Ocorrerão Emendas parlamentares E A síntese Do debate legislativo Espera-se que A gente possa ter A aprovação Do novo PNE Até o final Do ano 2025 Com relação Ao conteúdo O projeto de lei Ele tem O seu corpo E o seu anexo Eu vou chamar a atenção Por algumas dimensões Aqui Do corpo da lei E tentar Tratar Mesmo que não consiga Cobrir o conjunto Das Dos 18 objetivos Mas tentar O mais rápido possível Dar uma visão geral Para os senhores e senhoras A respeito Do conteúdo Do novo PNE Como proposto No projeto de lei 2614 Inicialmente Houve a preocupação De estabelecer Algumas definições No próprio Projeto de lei As categorias Que são mencionadas No artigo 2114 Da constituição As diretrizes Objetivos Metas Estratégias Foram então Aqui conceituadas Porque a avaliação Que nós fazíamos Do atual PNE De que na sua estrutura Houve uma certa Confusão Principalmente Entre metas Estratégias Há muitas metas No atual PNE Que na verdade Aparecem como estratégias Portanto Elas acabaram Não tendo Um monitoramento Conforme preconiza A própria lei Do PNE Que se restringiu Ao monitoramento Das 20 metas Que na verdade Acabam se desdobrando Em 56 indicadores Hoje O que significa Na prática Que Pode-se falar Que o atual plano De fato Acaba tendo Em torno De 56 metas E não Apenas 20 metas Como na sua estrutura Basta dizer Por exemplo Que a educação infantil A meta 1 Na verdade Ali fala-se De 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 Três metas A meta de 0 a 3 A meta de 4 a 5 Que é a meta De redução Da desigualdade Que aparece Na forma Da estratégia 1.2 Então Para que se Resolvesse E melhorasse A estrutura Conceitual E o rigor Metodológico No novo PNE Se partiu Então Dessas definições Quais quais Se trabalhou Durante todo O processo De elaboração De metas E estratégias E no próprio PL Na formação Das diretrizes Objetivas Então As diretrizes Aparecem Como orientações Que devem Ser observadas No sentido De orientar A ação Dos governos Nas três esferas Federativas Na realização Das estratégias Do plano Então São diretrizes A serem observadas São transversais Por assim dizer Aos planos decenais Os objetivos Que são exatamente As mudanças Que se quer Alcançar As mudanças Esperadas Em relação Aos problemas Que foram identificados As metas Que seriam As referências Qualitativas E quantitativas Que permitem Verificar Se as mudanças Expressas Nos objetivos Estão ou não Sendo alcançadas Está certo? E as estratégias São exatamente São exatamente As orientações Para a tomada De decisão Quanto a ação Dos governos Ou seja As estratégias Elas obviamente Elas não são Em si ações Mas elas remetem Para que Os governos Tanto federal Quanto estaduais Quanto municipais Na construção De suas políticas Educacionais E de seus programas E ações Contemplem As perspectivas Previstas Nas estratégias Seja do plano nacional Dos seus planos Estaduais e municipais É importante dizer Que a partir Dos planos De cenário de educação O instrumento De planejamento Que se segue E esse sim É um instrumento Da órbita governamental Porque cada governo Está ali Traçando O seu planejamento De execução Orçamentária E financeira Para os quatro anos De gestão governamental Que esses planos Orçamentários TPAs Leis de direitos Orçamentárias E leis orçamentárias Estejam Quadrunados Com Os planos De cenário Então Essas definições Foram trazidas No artigo segundo Da lei Em seguida No artigo terceiro São traçadas Diretrizes Para os planos De cenário de educação Portanto São diretrizes Que não afetam Apenas o plano nacional Mas também Os planos decenários De estados e municípios São dez diretrizes A primeira diretriz É a adoção De uma visão sistêmica Do planejamento Da política educacional E a sua relação Com as outras áreas De desenvolvimento Local, regional E nacional A segunda diretriz É que se adote Uma abordagem Intersetorial Para o enfrentamento Dos problemas De educação No contexto De cada território Eu vi Poucos momentos Antes Na mesa Que nos antecedeu Se mencionar Muito A importância Da intersetorialidade Inclusive No contexto De atuação Do próprio Ministério Público A promoção Do desenvolvimento Social, cultural E econômico Como uma terceira diretriz A quarta Pactuação federativa Na coordenação E na implementação Das estratégias Dos planos decenários Ou seja A coordenação Federativa Na implementação De estratégias Na coordenação Das políticas Educacionais Que realizam As estratégias Do plano nacional É fundamental Sem essa Pactuação E negociação E coordenação Federativa Que se demonstrou Bastante Frágil No atual Plano nacional Nós não Teremos Avanços Significativos O equilíbrio Entre responsabilidades Federativas E o fluxo adequado E que está ativo Sustentável De recursos Para os sistemas De ensino Para as escolas O respeito A liberdade De aprender E ensinar A pesquisar E divulgar A cultura O pensamento A arte E o saber Com base No pluralismo De ideias E de concepções Isso é uma O princípio Da própria Constituição A qualidade E a equidade Como orientações Para a formulação E implementação Das políticas Educacionais Análise Dos processos Dos resultados Educacionais E uso De evidências Decorrente dessas Análises Na formulação De políticas Educacionais Então Essa diretriz Traz O foco Da gestão E desenho Das intervenções Públicas O uso De evidências O uso De pesquisas O uso De resultados De pesquisas De análises Para que se possa Ter o melhor Desenho possível De política Para o enfrentamento Dos problemas Mapeados A integração Do monitoramento E da avaliação No processo Tanto do planejamento Quanto da própria Implementação E acompanhamento Das políticas E a promoção Dos direitos humanos A respeito Da diversidade E a sustentabilidade E a sustentabilidade Socioambiental O corpo da lei Também enuncia O que está Denominado Como objetivo Gerais Da educação Nacional Obviamente Que eles dialogam Com os 18 Objetivos Específicos Estão lá Tratados No plano Mas eles Sintetizam E às vezes Dois ou três Objetivos Específicos Estão aqui Sintetizados E fazem remissão A objetivos De caráter Mais geral O fortalecimento Dos princípios Do Estado Democrático De direito Com ênfase Na promoção Da cidadania A consolidação Da gestão Democrática Do ensino Público A proteção E desenvolvimento Da primeira infância A garantia Do direito A educação Com ampliação Das oportunidades Educacionais Em todos os níveis Com vistos A melhorar Formação Humanística Profissional Cultural Científica E tecnológica Da juventude A superação Do analfabetismo De jovens E adultos A superação Das desigualdades Educacionais A radicação De todas as formas De preconceito De origem Raça Sexo Coridade E de formas De discriminação E de todas as formas De discriminação A universalização Do atendimento escolar A população De 4 a 17 E a oferta De oportunidades Educacionais Aqueles que não tiveram Acesso Na idade própria Também já está Estabelecido Na nossa LDB A melhoria Da qualidade Da educação Em todos os níveis E etapas E modalidades Considerando também As dimensões Não só de acesso Mas A de permanência Dos processos educativos Dos resultados De aprendizagem De desenvolvimento A valorização Dos profissionais Da educação E fortalecimento Da profissionalização Docente Essa é uma outra Outro enfoque Importante O novo PNE Traz sobre o conceito De profissionalização Docente A democratização Do acesso Ao ensino superior E a pós-graduação E o aumento Do investimento Público Em educação Em consonância Com o disposto No artigo 211 Parágrafo 7 E artigo 214 Inciso 6 Da constituição Na sequência Fala-se um pouco Sobre os planos Decenais De estados Distrito Federal E municípios Que deverão elaborar Ou adequar Seus planos De duração decenal Em consonância Com o disposto Do PNE Uma vez aprovado No prazo de um ano Da aprovação Da nova lei A elaboração Dos planos Deve observar Também A participação De representantes Da comunidade Educacional E da sociedade Civil Considerando O resultado De conferências De educação Há um dispositivo Importante Que trata Da governança Do PNE Nós entendemos Que o atual PNE Embora tenha Fale-se Da avaliação E do monitoramento Do plano Não se explicitamente Menciona Isso como Uma das dimensões Da governança Do PNE Então Se coloca O estado Federal E os municípios Atuaram Em regime De colaboração Para o alcance De metas E implementação De estratégias Mas ato Do MEC Disporá Sobre a governança E o monitoramento E avaliação As atividades De monitoramento E avaliação Serão realizadas Dentre outros Possíveis Atores Pelo Ministério De educação Pelo Conselho Nacional De educação Pela Comissão De educação Da Câmara E do Senado E pelo Fórum Nacional de Educação E a governança Do PNE Disporá De uma instância Permanente De negociação Cooperação E pactuação Entre a União Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios E a semelhança Por analogia Atos Dos chefes De poderes Executivos Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios Disporão Sobre a governança Monitoramento E avaliação Dos planos De educação Em consonância Com o PNE E também No nível Estadual E municipal Também deverá Dispor De instâncias Permanentes De negociação Cooperação E pactuação Entre os Estados E os respectivos Municípios A participação Social Também está Prevista Com a realização Pelo menos De duas conferências Nacionais Durante a vigência Do próximo plano Precedidas De conferências Estaduais Estaduais Estrituais Municipais Articuladas E coordenadas Pelo Fórum Nacional de Educação E o ato Do MEC Disporar Sobre a composição Do Fórum Do Fórum Entendido Como uma instância Consultiva Permanente De participação Social No âmbito Do PNE O monitoramento É tratado Então Nos artigos De 11 e 12 As metas Deverão ser monitoradas Como são hoje Pelo Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais Inep Com a publicação A cada dois anos Dos índices De alcance Das metas O INEP Contará Com o apoio Do IBGE E de outros Órgãos públicos Federais Estaduais Distritais E municipais Responsáveis Por dados Informações Administrativas E estatísticas Relevantes Para o monitoramento Das metas E também utilizará O MEC Utilizará Dados E informações Do saído E sinais Como fonte De informação Para o monitoramento E avaliação Do PNE Quanto ao financiamento Ele é tratado Entre os artigos 13 a 17 O PNE Será financiado Com recursos Vinculados A educação Das três esferas Do governo Com fundos Condicionais Vinculados A educação E por outras Fontes previstas Na legislação O financiamento Da educação Básica Especificamente De competência Da União Estados Distrito Federal E municípios Observará A construção De equidade Na capacidade De financiamento O padrão Nacional De qualidade Pactuado No âmbito Da federação E o custo Aluno Qualidade Que trata Lá Parágrafo 7 Do artigo Dez anos De onze E o monitoramento Também Da relação Entre a alocação De recursos Financeiros E a melhoria Da qualidade Da oferta Educativa E dos resultados De aprendizagem E desenvolvimento Dos estudantes Então O financiamento Terá Da educação Básica Pública Essas quatro Preocupações Na sua Na sua Na sua Realização A parcela De participação No resultado Também Ou Da compensação Financeira Da exploração De petróleo e gás Também Nos termos Da lei De 2013 Será destinada A manutenção Dos ganhos Do ensino E as leis Orçamentais Como eu mencionei Que inclui PPA Lei LDO E lei De orçamento Anual Nas três Esferas Do governo Deverão ser Elaboradas Em consonância Com as diretrizes Objetivos E as metas E a estratégia Do PNM E a ação De assistência Técnica Financeira Entre os Entes Federativos Também Deverá Observar Os Ditames Dos planos De educação Finalmente Nós temos Exposições Finais Transitórias Estabelecendo Inicialmente Um prazo Ao INEP De 12 meses Para Estabelecer Os indicadores Das metas Previstas No anexo E apoiar A definição De valores De referência Não previstas Eventualmente Metas Que constam Do anexo Já Há alguma Missão Estabelecimento De metas No anexo Então Haveria Que ser definida Um prazo De 12 meses As metas Previstas No anexo Elas Poderão Ser Revisadas No que Couber No prazo Cinco Anos Na forma De regulamento Isso é uma novidade O atual Plano Não prevê Revisão De nenhuma Forma O INEP Também Ficou Incubido Na lei No PM No prazo De 180 De projetar As metas Nacionais Por ente Federativo O que significa Isso Algo que só Foi feito No atual Plano Para a meta 7 Que era a meta De qualidade Por exemplo Por exemplo Da educação Profissional Tecnológica Uma meta Nacional Ela precisa Ser desagregada Por cada Um dos entes Federados A partir Da condição Inicial Desses Entes E a partir Da meta Nacional Que se quer Alcançar Portanto A desagregação Do esforço Ela é possível De ser realizada Do ponto de vista Técnico Ela foi Para a meta 7 Do atual PNE E ela Facilitará O próprio Processo De construção De metas De estados E municípios De forma Que os planos Decenais Possam guardar Verdadeiramente Uma consonância Com o plano Nacional Mas sem Que ele seja Uma mera Replicação Do plano Nacional Que foi Um dos problemas Que nós Observamos Durante A vigência Do atual Plano E da elaboração De alguns planos Principalmente Planos Municipais O Ministério Da Educação Também Apresentará Uma avaliação Sistemática Quanto A implementação De resultados Parciais Do PNE Para os Dois anos Contado Antes do Térmido Da sua Vigência Ou seja Dois anos Antes do Térmido Da vigência Do plano Já deverá Estar sendo Produzido Algum Tipo De avaliação Sistemática Quanto A implementação De resultados Parciais Do PNE Isso também É uma novidade O PL Atualmente Não prevê Nenhum Relatório De avaliação Pne Só prevê Os relatórios De monitoramento Do INEP O poder executivo Federal Também Encaminhará O projeto De lei Antes do Termo Da vigência Do PNE Até o Termo Do primeiro Semestre Do nono ano De vigência E no prazo De dois anos Contado A publicação Será instituído O Sistema Nacional De Educação Isso repete De certa forma Uma disposição Que está No atual PNE A gente sabe Que já houve Uma aprovação Do PL 235 Do Senado Federal Que se encontra Na Câmara O Ministério De Educação Tem dialogado E tem Proposição Em relação Ao projeto Que se encontra Atualmente Na Câmara Estamos Em fase De iniciar Diálogo Com a Câmara De Deputados No sentido De que viabilizemos Ainda Se possível No próximo ano A aprovação Da lei Do Sistema Nacional De Educação Do ponto De vista Da estrutura Então O novo plano Ele apresenta Como eu mencionei 18 objetivos Que passam Por essas temáticas Nós vamos Tentar passar Um pouquinho Por cada um Deles Rapidamente 58 metas E 253 Estratégias Mas Caso não Consigamos Olhar Uma a uma Os senhores Têm acesso Ao PL Poderão ver Com calma Eu vou tentar Mencionar Pelo menos As primeiras Se não der tempo A gente interrompe E ficamos Então Para a leitura Dos senhores Mas eu queria Chamar a atenção Antes disso E algumas Inovações Do novo PNE Primeiramente O novo PNE Ele dá Maior ênfase Na qualidade Se nós observarmos O atual PNE Ele tem uma meta De qualidade Na meta 7 Mas No projeto de lei Do novo plano Ela aparece Nos objetivos E metas Focando no alcance De padrões De qualidade Na educação infantil Lá no objetivo 2 Na educação profissional E tecnológica No objetivo 12 No ensino superior De graduação No objetivo 14 E na formação De professores No objetivo 16 A qualidade Vocês vão perceber Que ela vai aparecer Tanto na formulação Dos objetivos Quanto das metas E referenciado também Em várias das estratégias Para ser tratada Com mais profundidade No novo plano A equidade É uma outra dimensão Também transversal Nesse plano Que aparece Com muita ênfase De um lado A equidade Na aprendizagem Em particular Fala-se Da alfabetização Das crianças Até o segundo ano Do ensino fundamental O atual plano Fala Da alfabetização Até o terceiro ano Então isso foi ajustado E também Há metas Para a aprendizagem Dos estudantes No ensino fundamental E no ensino médio Também As metas Explícitas De redução Das desigualdades Entre grupos Então aí As metas citadas São metas Do PL Que explicitamente Falam de redução De desigualdades De aprendizagem Entre grupos Da população Pela primeira vez Aparece De uma forma Explícita Com exceção Da educação Do campo Que já tinha Alguma expressão No atual plano Mas a educação Escolar indígena E a educação Escolar quilombola Ela aparece Como um dos objetivos Específicos Do novo plano É o objetivo Oito Que trata Com metas Bastante ousadas De ampliação Do acesso Para estudantes Indígenas Quilombolas E do campo E também Atendendo aos públicos Os alvos Aos da educação Especial E a educação Para as relações Étnico-raciais E para educação Em direitos humanos Em todas as etapas De educação básica E no financiamento Há uma meta Específica Para o financiamento Da educação básica Vinculada ao custo Aluno-qualidade Que é a meta 18B Nós vamos ver E uma meta Específica De redução Das desigualdades Na capacidade De financiamento Que é a meta 28C O atual plano Na meta 20 Fala apenas De ampliação Do investimento Público Em educação Como proporção Do PIB Essa meta Ela é mantida No projeto de lei Mas há A construção De mais três metas Uma de financiamento Específica De educação básica Outra de redução Das desigualdades Na capacidade De financiamento Do sistema De ensino E outra com relação A redução Das desigualdades Nas condições De oferta Então são quatro metas No objetivo Que trata Do financiamento Das condições De oferta Eu gostaria De consultar O tempo Eu não sei Nós estamos Já falando Já temos Creio que Cinquenta minutos O senhor tem Quarenta e cinco Falou Trinta e dois Falta Posso continuar Um pouquinho Aqui Treze minutos Eu não estou conseguindo Ouvi-los Tem duas janelas Abertas Aqui Para mim Eu não consigo Ouvi-los Está dando um eco Muito forte Na fala De vocês É que me parece Que tem Duas conexões Abertas Ah ok Faltam Treze minutos Perfeito Então eu vou tentar Avançar um pouquinho Nessas Nos oito objetivos Então Nós temos Um objetivo E universalização Da pré-escola Então a primeira meta De ampliar A oferta De educação infantil Para atingir No mínimo 60% das crianças Até três anos O atual plano Colocou em 50% Reduzir Era no máximo 10 pontos percentuais A desigualdade Do acesso a creche Entre os 20% Mais pobres E 20% Mais ricos Isso atualmente É uma estratégia É a estratégia 1.2 Do atual PNE Nós Alçamos isso Para a categoria De meta Porque de fato É uma meta E ela portanto Embora o INEP Venha monitorando isso Ao longo dos anos Ela agora Ganha o status De fato De meta A ser monitorada Por todos nós A meta 1.1c É a universalização Então Do acesso A educação infantil Até o terceiro ano Do período de vigência Da população De 4 a 5 anos A gente sabe Que a matrícula É obrigatória De 4 a 5 anos Mas Nós tivemos O evento Da pandemia Então O índice Que estava lá Em 94 quatro e meio ele deu uma pequena recuada em função da pandemia, agora parece que já retoma, mas então há-se um prazo para a universalização de fato das crianças de quatro a cinco anos. Esse objetivo apresenta novas estratégias. O objetivo dois é novo, portanto ele fala da qualidade da educação infantil, isso é uma novidade, o atual plano só fala de acesso, então a gente fala na garantir a qualidade da oferta da educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola, então que toda oferta alcança os padrões nacionais de qualidade. Obviamente que esses padrões nacionais de qualidade terão que ser estabelecidos, já existe em tramitação atualmente no Conselho Nacional de Educação parâmetros de qualidade para a educação infantil e esses padrões terão que ser de uma forma ou de outra monitorados pelo governo federal, a partir dos dados do Censo Escolar, para se verificar se estão sendo ou não cumpridos esses padrões na oferta educacional, tanto de creche quanto de pré-escola. Há aí, portanto, 16 estratégias associadas a essas duas metas. A alfabetização, como eu disse, ela traz a perspectiva da alfabetização na idade certa, ao final do segundo ano do ensino fundamental, alcançando todas as modalidades educacionais e também com redução das desigualdades. Então, há duas metas aí. Primeiro, assegurar que no mínimo 80% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano, até o quinto ano de vigência do PNE. A gente tem um dado de 2023 que colocou em 56%, alfabetização ao segundo ano. A meta, então, é que até o quinto ano a gente consiga alcançar os 80% e que todas estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, ao final do decênio. E a segunda meta é uma meta de redução das desigualdades nos resultados da alfabetização, por diversas comparações de grupos sociais, de forma que a razão dos resultados entre os grupos seja igual ou superior a 90%. Ou seja, a taxa de alfabetização, por exemplo, dos negros em relação aos não negros, teria que ser de no mínimo 90% da taxa alcançada pelos não negros. A mesma coisa da área rural ou da área urbana. Então, a razão de desigualdade não poderia ser inferior a 90%. Há aí 12 estratégias apontadas para o objetivo da alfabetização. Em relação ao ensino fundamental e médio, na questão do acesso, está se enfatizando muito a trajetória regular. Isso também é uma novidade do PNR, além da conclusão e do acesso. Então, há quatro metas associadas ao objetivo do acesso, trajetória e conclusão no ensino fundamental e médio. É utilizar, universalizar até o terceiro ano de vigência, o acesso à escola para toda a população de 6 a 17 anos, lembrando que 4 a 5 já está naquela meta da educação infantil. Garantir que todos os estudantes concluam o quinto ano do ensino fundamental na idade regular e garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam o nono ano do ensino fundamental na idade regular e que pelo menos 85% dos estudantes concluam o ensino médio na idade regular. Então, a trajetória regular está sendo o principal foco desta nova edição proposta para o Plano Nacional de Educação, aí vinculado a 12 estratégias. A aprendizagem no ensino fundamental e médio está esboçada em cinco metas, em torno do objetivo 5, que é garantir a aprendizagem a todos os estudantes de ensino fundamental e médio. Então, a primeira meta é assegurar o nível adequado de aprendizagem ao final dos anos iniciais do ensino fundamental, no mínimo para 70% dos estudantes até o quinto ano e para todos até o final do decente. Asegurar o nível adequado de aprendizagem ao final dos anos finais do ensino fundamental para no mínimo 65% dos estudantes até o quinto ano do PNE e para todos até o final do decente. e aí vem uma meta de redução de desigualdade. De novo, uma meta de redução de desigualdade de aprendizagem no ensino fundamental, de forma que a razão dos resultados entre os grupos individualmente considerados seja igual a 90%. E, no caso, do ensino médio, que se alcança o nível adequado de aprendizagem para no mínimo 60% dos estudantes até o quinto ano de vigência e para todos até o final do decente. E reduzir as desigualdades também aparece como uma meta de novo entre os grupos sociais de forma que a razão dos resultados entre grupos individualmente considerados seja político socioeconômico por raça sexo região etc. não seja inferior a 90% dessa razão de desigualdade. Há 19 estratégias apontadas. Na sequência nós temos o objetivo de ampliar a oferta de educação integral em tempo integral como eu disse atrela-se um atributo novo que é educação integral que deve alcançar 55% das escolas e 40% dos estudantes atualmente nós temos apenas a jornada associada a 50% das escolas e a 25% dos estudantes e temos 11 estratégias pontuadas. Há um objetivo específico em relação a conectividade e educação para as tecnologias e cidadania digital com duas metas nesse objetivo. Um é assegurar a conectividade à internet de alta velocidade em 50% das escolas públicas até o quinto ano do plano e a todas as escolas públicas até o final do dezembro. E alcançar um nível adequado de aprendizagem e educação digital para 60% no mínimo dos estudantes da educação básica até o final da vigência deste PNL. A educação digital já ingressou recentemente como um componente da Base Nacional Curricular Comum a BNCC e o INEP estará organizando nos seus exames de avaliação de larga escala a apuração da aprendizagem também nesse componente da BNCC. São 11 estratégias sugeridas. O objetivo é ter educação escolar indígena, educação do campo e educação escolar quilombola. Nós temos seis metas associadas. Uma delas é a primeira fala da ampliação das creches para a comunidade indígena de forma a atingir 50% das crianças 0 a 13 anos até o final de vigência do PNE. Essa cobertura atualmente está em em torno de 27%. A ampliação em um terço da cobertura em creche na modalidade de educação no campo, ou seja, aumentar em um terço a cobertura a partir da linha de base que se tiver na ocasião da aprovação do plano para as crianças 0 a 3 e nas comunidades e territórios quilombolas ampliar em 50% a cobertura de creches para as crianças 0 a 3. no componente pré-escola é universalizar obviamente dado que é uma fase obrigatória de 4 a 5 anos a pré-escola o ensino fundamental e o ensino médio o acesso à educação escolar indígena a mesma coisa para a educação no campo e a mesma coisa para a educação escolar nos territórios quilombolas são propostas 17 estratégias a educação especial na perspectiva da educação inclusiva e educação bilingue de surdos ela apresenta um objetivo específico então universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência transtornos globais no desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso à permanência à educação básica preferencialmente na rede regular de ensino com garantia de sistema educacional inclusivo a meta B 9B fala da universalização do atendimento educacional especializado isso é um desafio bastante grande nós temos aí cerca de metade ou menos das crianças sendo atendidas com a EI hoje é medida pelo indicador 4C da meta 4 do atual PNE a meta 9C é de universalizar para o público alvo da educação bilingue de surdos de 4 a 17 anos o acesso à permanência e à conclusão e promover a qualidade de aprendizagem na educação básica e alfabetizar em libres a meta 9D como primeira língua todas as crianças surdas desde a educação infantil até o primeiro ano do ensino fundamental e em português escrito como segunda língua até o segundo ano do ensino fundamental e temos aí 25 estratégias há um grande desafio aqui colocado para o monitoramento das metas 9C e 9D que terá que ser estruturado dado que é um elemento bastante novo que aparece no PNE como proposto tem aí 25 estratégias desenhadas a educação de jovens adultos e idosos constitui um objetivo específico três metas elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais de modo a superar o analfabetismo até o final da vigência a meta 10B reduzir o percentual da população de 15 anos ou mais que não concluem o ensino fundamental e universalizar essa etapa para a população de 15 a 29 anos então essa meta ela trabalha na verdade com irá trabalhar com dois indicadores a população de 15 anos ou mais onde se quer a redução do percentual que não concluem o ensino fundamental mas no que diz respeito a faixa etária de 15 a 29 fala-se claramente da universalização dessa etapa para toda a população e a redução também do percentual da população agora de 18 anos ou mais que não concluem o ensino médio mas fala-se da universalização dessa etapa para a população de 18 a 29 anos proposta com atuas estratégias a educação profissional e tecnológica há dois objetivos um do acesso permanência e conclusão e o seguinte que nós vamos ver é sobre também a qualidade que é uma novidade então o acesso permanência e a conclusão tem quatro metas a meta de expansão da educação profissional e tecnológica de modo a atingir 50% dos estudantes matriculados no ensino médio de modo a assegurar a qualidade da oferta e a permanência dos estudantes observado o mínimo de 45% de expansão no segmento público expandir em 50% as matrículas nos cursos subsequentes isso é uma novidade o atual plano não fala das matrículas em cursos subsequentes que na verdade permitem que aqueles que concluíram o ensino fundamental regular possam adquirir uma formação uma habilitação profissional expandir para no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos o ensino fundamental e médio de forma articulada de educação profissional ou seja essa é uma meta que já existe atualmente no PNE ela é uma meta de todas as nossas metas é a meta com pior desempenho no atual PNE então se manteve a meta atual do PNE para se rever do ponto de vista das estratégias a melhor forma de encaminhar essa meta a meta 11D a expansão para 3 milhões de matrículas nos cursos de qualificação profissional com cargo horário mínimo de 160 horas instituições credenciadas pelos sistemas federal estaduais e municipais de ensino também é uma novidade se falar principalmente de meta de oferta de matrículas para qualificação profissional e aí 11 estratégias o objetivo 12 é da qualidade da educação profissional e tecnológica essa qualidade está associada a formação para atender as demandas da sociedade do mundo do trabalho e atender também a diversidade das populações dos seus territórios então garantir primeiro que toda a oferta da educação de APT atenda referenciais nacionais de qualidade de novo se traz vocês vão ver que durante todos os objetivos dos referenciais nacionais de qualidade ganham destaque portanto terá que haver um esforço nacional de pactuação e definição muito clara de quais são os referenciais mínimos de qualidade da oferta e do mesmo modo os referenciais nacionais mínimos de aprendizagem também são outro desafio que precisa estar já na equação do trabalho do INEP a definição dos níveis adequados de aprendizagem com base na BNCC e terá que ser feito também para essas outras dimensões a garantir o mínimo então de 60% dos concluídos da educação profissional e tecnológica alcança os padrões adequados de aprendizagem nós temos aí 10 estratégias desenhadas a acesso permanente em conclusão agora já indo para o ensino superior então nós temos no que diz respeito a meta de acesso a meta 13A eleva o percentual da população de 18 a 24 anos com acesso a graduação para 44% o atual plano estabeleceu 33% de modo também a reduzir desigualdades entre os diversos grupos sociais a meta 13B fala de elevar o percentual da população entre 25 a 34 anos com educação superior completa para 40% ou seja agora olhando aquela população de 25 a 34 que tem ensino superior completo a meta é alcançar 40% e finalmente elevar gradualmente o número de concluintes nas instituições de educação superior para atingir 1.650.000 titulações anuais sendo 300.000 dessas titulações no segmento público então aí uma meta quantitativa de titulações anuais a ser alcançada isso aí é uma meta anual cumulativa que é se atingir essa taxa de 1.650.000 titulações anuais são 12 estratégias apontadas a qualidade da graduação também isso é uma novidade você traz de novo a dimensão da qualidade explicitamente como objetivo do plano então garantir são três metas a primeira garantir que toda oferta de graduação atenda padrinhos nacionais de qualidade no caso do ensino superior o próprio sinais ele trabalha com parâmetros de qualidade de oferta portanto isso será observado como uma meta a meta 14b fala da ampliação do percentual de docentes em tempo integral nas instituições de educação superior para 70% e no mínimo 50% em cada categoria administrativa o pessoal armando licença e 14c ampliação da proporção de mestres e doutores no corpo docente efetivo em efetivo exercício na educação superior para 95% sendo pelo menos 70% de doutores no conjunto das instituições superiores sendo no mínimo 55% de doutores para cada categoria administrativa ou comunitária tem 14 estratégias nesse objetivo a pós-graduação ela aparece com o objetivo de ampliação de formação de mestres ou doutores de maneira equitativa com a meta de ampliar o percentual de mestres e doutores para se alcançar a titulação de 35 mestres e 25 35 mestres e 20 doutores por 100 mil habitantes até o final da vivência do PNF considerando também as desigualdades regionais raciais e jurídicas estamos chegando ao final então temos agora para os profissionais da educação básica nós temos aqui seis metas que passam em torno da formação e da condição de trabalho aos profissionais da educação a primeira meta é assegurar que todos os docentes da educação básica por sua formação específica em nível superior obtido em curso de pedagogia e licença e atura nas áreas de conhecimento professor eu acho que seria conveniente eu desconectar e reconectar porque eu de fato não estou conseguindo ouvir vocês então eu tenho que eu não vá conseguir nem ouvir o colega da mesa e nem as questões de qualquer forma nós temos aí ainda esses três objetivos e um slide que eu acho que fica como encerramento que é os próximos desafios que é basicamente a disseminação e o debate do novo PNEC que é o que estamos fazendo um pouco aqui aprovação da lei obviamente no congresso já até 31 de dezembro o desafio da colaboração técnica nossa com os estados e municípios para os planos decenais as instituições das instâncias de governança do sistema nacional o fortalecimento do regime de colaboração e a criação do sistema de monitoramento e avaliação então esses seriam os desafios eu lamento que eu tenho ocupado mais tempo do que era o previsto eu peço desculpas e eu encerro aqui a minha fala muito obrigada professor Armando pela apresentação está com o plano realmente com foco na universalização qualidade enfim pena que esse plano pelo menos o atual a gente vai ver isso doutor Salomão uma honra tê-la aqui compartilhar essa mesa com o senhor e uma honra também trabalhar com o senhor com o senhor doutor Fred e vou aqui ler o seu currículo agradecer mais uma vez doutor Armando e dar continuidade agora comentando sobre o novo plano dando continuidade a esse tema doutor Salomão promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco titular da 22ª promotoria de justiça e defesa da educação da capital ex-presidente da nossa associação do Ministério Público em Pernambuco com MBA em gestão do Ministério Público em Pernambuco especialista e mestre em direito pela Universidade Federal de Pernambuco doutor em direito pela UNICAP pós-doutor em direito pela Universidade de Salamanca professor universitário de direito administrativo e constitucional e autor dos livros Ministério Público e atendimento à população instrumento de acesso à justiça social direitos sociais das origens à universalidade outra obra ou continua aqui é outra obra boa administração pública e controle caminhos para concretização dos direitos fundamentais e outro livro que seria a atuação resolutiva extrajudicial e preventiva do Ministério Público na área criminal em defesa dos direitos fundamentais à proteção contra o abuso sexual de crianças e adolescentes até também ele nos brinda aqui com três obras suas para a gente poder sortear os presentes aqui agradecemos pelas obras então doutor Salomão fique à vontade o senhor terá 45 minutos para expor seu tempo e testi a primeiramente boa tarde estão me ouvindo estão conseguindo me ouvir boa tarde a todos e todas oi esse está melhor está melhor boa tarde a todos e todas vou primeiro fazer minha autodescrição eu sou um homem branco medindo aproximadamente 1,80m tenho 50 anos cabelo curto preto a barba também uso barba já querendo ficar prateada estou usando um terno que eu confesso que estou com dificuldade de dizer se é cinza porque ele tem uns pontinhos preto e branco mas eu acho que é mais para o cinza estou com a gravata é vinho com os pontinhos vermelhos e uso óculos bom primeiramente saudar a mesa na pessoa da doutora Gil também do professor Armando 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 Simões diretor do MEC e cumprimentar todos aqui todos os colegas aqui presentes na pessoa da doutora Isabela parabenizando pelo evento agradecendo o convite e também parabenizando pela excelente gestão no Cal Educação bom gente então que missão difícil a minha falar por último depois de tanta gente boa que falou aqui e depois de um diretor do MEC que já secou o novo PNE para vocês e qual é o meu tema o novo PNE mas eu vou tentar trazer algumas reflexões para vocês fazer um pouco do histórico do que é o PNE enfim falando de promotor para promotor de educação para outros promotores de educação que estejam aqui presentes ou talvez de outras áreas também para que a gente possa trazer algumas reflexões práticas a respeito desse tema tão importante então assim fazendo uma reflexão os antecedentes do PNE essa ideia no Brasil de primeiro PNE do ponto de vista constitucional pelo menos surge na Constituição de 1934 o PNE ele foi elaborado pelo Conselho Nacional de Educação encaminhado pelo Congresso Nacional a ideia na verdade era que o PNE se constituísse na época como o verdadeiro Código Nacional de Educação terminou sendo deixado de lado porque a gente estava já tinha havido a Revolução de 1930 mas aí houve aquele golpe de Getúlio Vargas o Estado Novo quando se instala e aí de 1937 a 1945 se instala um regime vamos dizer assim autoritário da época varguista e aí é deixado de lado a ideia de um PNE tivemos uma omissão constitucional na Constituição de 1946 sobre o Plano Nacional da Educação na Constituição de 1946 a gente tem um Plano Nacional de Viação mas de Educação não está certo apesar de ter sido uma boa Constituição foi uma Constituição promulgada democrática mas enfim surge novamente a ideia de um PNE de um Plano Nacional da Educação no Brasil na LDB de 1961 a ideia era que a gente tivesse um Plano Nacional para que tutelasse justamente a distribuição de recursos dos recursos constitucionais da educação a gente viu hoje numa das plenárias durante a manhã a presidente da FNDE nosso colega Lucas enfatizando muito a importância da distribuição dos recursos então o PNDE nasce muito com essa ideia de que seja garantida essa boa distribuição dos recursos da educação em 1962 e alguns autores consideram aí o nosso primeiro PNE foi elaborado pelo Conselho Federal de Educação um PNE inclusive foi mencionado até aqui hoje também o nome de Anísio Teixeira que teve uma participação importante nesse PNE mas que infelizmente apesar de ter algumas propostas já se falar um pouco na questão da equidade na distribuição dos recursos esse projeto esse PNE que foi efetivamente teve uma vida curta ele foi abortado com o golpe militar de 1964 então durante o período do regime militar de 1964 a gente teve um predomínio da tecnocracia uma visão da educação não mais atrelada a um PNE mas aos planos de cenário de desenvolvimento econômico social onde entravam aí outros projetos a questão do desenvolvimento estrutural do país a questão da economia uma visão da educação muito limitada a aspectos assim a gente pode dizer assim tecnocráticos e econômicos uma submissão total da educação a esses temas porque ela estava atrelada justamente a uma visão macro de desenvolvimento econômico social não um plano específico para a educação mas um plano amplo onde a educação estava dentro desse contexto e aí a gente tem dentro do regime militar a lei de reforma do ensino que trouxe poucas vamos dizer assim avanços do ponto de vista de um plano nacional de educação lembrando que nessa época o governo federal estabelecia e executava os planos nacionais da educação que eram submetidos aos planos gerais do regime isso estava inclusive no artigo 53 da própria lei de reforma de ensino da época bem típico de regimes autoritários bom aí a gente chega vamos dar um pulo a gente chega na Constituição de 88 que aí ela traz uma perspectiva muito boa de um PNE já falando aí da ideia da distribuição dos recursos através de um PNE mas que viesse a garantir as necessidades do nosso ensino obrigatório dos 4 a 17 anos a previsão de um plano nacional de educação por lei é muito importante que ele seja embora a gente saiba por exemplo a gente viu muito o nosso diretor do MEC explicar bem o PNE como ele surge mas é importante que ele passe pelo parlamento numa democracia é isso o parlamento é que precisa se pronunciar também onde tem a representatividade de todos os nossos segmentos sociais e já visando já se falando aí na ideia de uma articulação e desenvolvimento do ensino em todos os seus níveis e a integração das ações do poder público porque na verdade a grande meta do PNE é justamente isso não somente tutelar essa boa distribuição dos recursos mas permitir uma integração entre as esferas federativas do Brasil União Estados Distrito Federal e Municípios a fim de garantir aqueles objetivos e metas ali traçados a bem da educação nacional bom e percebam que na Constituição na Constituição de 88 perdão se falava de um PNE plurianual não se tinha ainda ideia de um PNE decenal ela plurianual tá certo bom aí a gente já vem aí para 1993 o MEC elabora um esboço de PNE nessa época o MEC era o Ministério da Educação e Cultura porque hoje é só Ministério da Educação me corrija se eu estiver errado embora chame-se ainda de MEC o próprio site oficial fala em MEC mas é só Ministério da Educação interessante isso mas nessa época era ainda me parece que era Ministério da Educação e Cultura enfim ele elabora esse plano já dentro de uma ideia de plano decenal de educação tá certo essa previsão e aí sim de um plano decenal ele vem na LDB ela vem na LDB em 1996 em sintonia com a Declaração Mundial para Educação Declaração Mundial Educação para Todos a ideia de um plano decenal é muito importante porque mostra que se trata não de uma política partidária não de uma política de um governante mas de uma política de Estado ela não se limita aos quatro anos de uma gestão e nem aos oito anos de uma gestão eleita e reeleita mas há dez anos independentemente de gestão então quem quer que esteja lá precisa dar seguimento a esse plano e aí eu trago a previsão a previsão da LDB expressamente que fala justamente a instituir da década da educação o PNDE verdadeiramente ele tem que ser para nós uma década da educação onde a gente busque naquele período a realização ou se não for possível o máximo possível daquela realização daquelas metas ali previstas bom e aí eu trago uma menção da declaração mundial sobre educação para todos que foi aprovada na Tailândia em Junting em março de 1990 e que tem uma mensagem muito importante educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma ela é a base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano dos permanentes segundo a qual os países precisam se adaptar a ela e nessa declaração há a previsão expressa de planos e programas de ação por 10 anos daí a origem do nosso PNDE ser decenal e aí vem a EC a emenda constitucional 59 de 2009 que constitucionaliza deixa de ser somente uma previsão legal mas sim constitucional a ideia de um PNDE decenal já se fala enfatiza a necessidade do PNDE garantir as necessidades do ensino obrigatório e aí faz menção expressa a universalização garantir do padrão de qualidade e equidade que foi um tema também muito mencionado aqui na questão dos recursos garantir essa distribuição igual e uma previsão também da obrigatória da educação básica e gratuita dos 4 a 17 anos e aí uma menção importante é assegurada inclusive sua oferta gratuita a todos os que a ela não tiveram acesso na propriedade que é justamente a EJA a educação de jovens e adultos que tem uma previsão constitucional que é um tema que Isabela tem batido muito dado um destaque importante a questão da EJA que é um tema também constitucional e aí só lembrando para vocês que nós já tivemos dois pelo menos do período constitucional de 88 para cá no ciclo de 88 para cá nós tivemos dois PNEs aprovados pelo Congresso Nacional como lei ordinária o PNE1 de 2001 a 2010 que é a lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001 o PNE2 que ainda se encontra vigente que é o atual a lei 13.005 de 25 de 6 de 2014 e que foi prorrogado a gente viu recentemente foi prorrogado até o mês de dezembro do ano que vem bom e o que seria o PNE fazendo uma definição legal mais uma vez eu digo o professor Armando já explicitou bastante mas é uma lei com duração de 10 anos com a finalidade de articular o sistema nacional de educação é o que está previsto na Constituição mas que a gente sabe que o PNE falando em uma linguagem mais simples é justamente esse planejamento da distribuição dos recursos da educação e de como dando as orientações de como devem ser investidos os recursos da educação a fim de que a gente possa garantir a qualidade do ensino e uma equidade naqueles recursos que estão sendo distribuídos e como fazer isso em regime de colaboração entre as entidades federativas União Estado DF Municípios definindo diretrizes objetivos metas e estratégias de implementação isso foi bem explicitado agora na fala do nosso representante do MEC e para que para segurar justamente a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis etapas e modalidades então a gente tem aí só um paralelo dos recursos o que a Constituição diz o artigo 212 para o terceiro recursos do PNDE para a educação perdão recursos públicos para a educação conforme o PNE aquilo que eu falei agora há pouco garantir as prioridades e necessidades do ensino obrigatório a universalização do ensino educação básica e até também o ensino superior e garantir padrão de qualidade e equidade lembrando que essa ideia é claro que é um termo genérico a gente sabe no nosso dia a dia de promotores da educação isso é algo que tem que ser conseguido cada vitória nossa quando você consegue um professor específico para uma determinada turma um apoio na educação especial uma melhoria na sala de recursos multifuncionais tudo isso você está contribuindo para a educação de qualidade quando você também vai lá também nas escolas particulares e melhora a educação especial daquela escola ou evita uma determinada atitude que foi em desacordo com o regimento da escola ou mesmo com as orientações do conselho municipal de educação ou mesmo do conselho estadual você está contribuindo para melhoria também de qualidade como eu disse a educação de qualidade é um termo genérico mas a gente não pode nunca esquecer que ela é o objetivo é um dos objetivos de sustentabilidade quase não saía mas eu adiantar da hora vejam o objetivo de sustentabilidade número 4 da agenda 2030 da ONU eu penso que toda unidade do Ministério Público brasileiro precisa no seu planejamento estratégico levar em conta esses objetivos em todas as áreas os 17 objetivos de sustentabilidade da agenda 2030 da ONU e nós todo promotor de justiça e principalmente aqueles que atuam em cidadania tem que andar com isso aí sempre na sua agenda também e dentre esses importantes objetivos isso aqui é a razão de ser do Ministério Público brasileiro a gente pode até dizer isso se a gente conseguir isso a gente conseguiu dar sentido à nossa missão a nossa missão constitucional e dentre esses principais objetivos está lá educação de qualidade ok bom e aí a gente tem as diretrizes básicas que qualquer PNE seja o atual seja o próximo PNE precisa e deve seguir conforme a nossa constituição erradicação do analfabetismo universalização do atendimento escolar melhoria da qualidade da qualidade de ensino acabamos de falar sobre ela formação para o trabalho esse é um ponto importante veja bem o novo PNE o secretário do MEC até destacou bem é a questão da educação profissional esse é um tema muito importante as escolas profissionalizantes pelo menos aqui no Recife elas precisam de um apoio maior mas veja é muito importante esse tema da educação profissionalizante não somente as escolas técnicas que aí a gente pega mais a rede estadual e também federal mas a educação profissionalizante ela vai profissionalizar pessoas para questões simples como aprender a fazer unha a cortar cabelo a atuar como garçom e gente a fazer bolo torta brigadeiro e gente isso é educação ela tem um caráter profissional ela está ajudando aquelas pessoas ali a encontrarem uma profissão mas são escolas não estão vinculadas aqui pelo menos no Recife elas não são vinculadas a secretaria de educação mas é vinculada a secretaria do trabalho tem um outro nomezinho mas em geral seria isso mas eu penso que isso é um é um item importante é um item importante é um nicho importante que nós podemos atuar a questão da melhoria dessas escolas de natureza profissionalizante bom promoção humanística científica e tecnológica do país foi destacado bastante agora na última fala a questão do ensino tecnológico a inclusão digital e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos sem educação como proporção do PIB do produto interno bruto que isso aí todo o PNE pelo menos os dois últimos o atual e o que está em discussão no Congresso Nacional tem pontos específicos sobre isso está até bonitinho isso aí estou fazendo é para distrair vocês não ficarem assim não se cansarem muito com minha fala mas enfim olha só fazendo uma reflexão do PNE o PNE perdão de 2014 a 2024 que foi a lei 13.005 de 2014 ela possuía 20 metas estratégicas vejam segundo esse relatório dos 10 anos do PNE entregue na Câmara dos Deputados pelo Movimento Campanha Nacional pelo Direito à Educação o PNE atual ele só conseguiu cumprir parcialmente quatro das metas estratégicas parcialmente e que metas foram essas a meta 7 a questão de melhorar o fluxo de aprendizagem e aumentar as médias do IDEB triplicar as matrículas no ensino profissional e técnico aumentar a qualidade de formação dos professores de ensino superior e a meta 14 ao menos 60 mil pessoas devem receber o título de mestre isso está sendo até questionado porque essa meta ela chegou a ser superada em 2017 mas teve uma queda com a revisão de dados em 2022 então a gente estaria em 2022 com 59.374 mestres então está se aguardando até o final desse ano para que se avaliasse ela foi cumprida ou não bom segundo a Câmara dos Deputados isso está na página da internet no sítio da internet da Câmara dos Deputados teriam sido efetivamente cumpridas duas metas do PNE 2014 e 2024 a meta 13 que amplia para 75% a proporção de mestres e doutores entre profissionais universitários e a meta 14 que elevar o número de matrícula na pós-graduação para titular 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano especificando um pouco mais aquelas metas que a gente viu no slide anterior então falamos já a prorrogação do PNE 2014 e 2024 lembrando que eu via eu até vi recentemente uma entrevista da deputada tem alguém da Bahia aqui eu acho que é Elisa Portugal o nome dela é do PC do B Alice Portugal é isso Alice então Alice Portugal ela já está falando que há também um movimento entre os congressistas de talvez até ampliar essa vigência do atual PNE para até 2028 tomara que não tomara que não mas eu vi uma entrevista dela na própria TV Câmara tratando desse assunto tá certo então vamos aguardar tomara que não ok e o novo PNE que já foi devidamente dissecado bem explicado pelo diretor do MEC professor Armando Armando Simões mas de toda forma é o PL 2614 foi encaminhado pelo governo federal em junho desse ano a fundamentação o GT do PNE que foi instituído pelo MEC e também o CONAI que foi a CONAI a Conferência Nacional da Educação muito importante que foi realizada em Brasília lembrando que antes a gente teve as conferências municipais de educação e a conferência estadual que era justamente para eleger debater os temas principais e indicar os delegados que iriam para a CONAI o novo PNE ele está em tramitação na Câmara dos Deputados e a última movimentação gente mais uma vez consultando o sítio da Câmara dos Deputados na internet a gente vê que foi requerida a criação de uma comissão especial tá certo para avaliar analisar e discutir o novo PNE e está aguardando e atualmente o processo no sentido amplo o processo no sentido amplo está o processo legislativo está concluso vamos usar esse termo que a gente conhece tão bem concluso na mesa do presidente aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados ok essa é a movimentação atual bom e os detalhes do novo PNE é que vocês já viram bem eu não vou ler de novo aqui para não cansar vocês senão vocês vão sair daqui antes de eu terminar a minha fala não vou nem conseguir sortear os livros aqui com vocês mas enfim a gente pode dizer o seguinte que só reforçando a gente teve 18 objetivos principais 58 metas acompanhadas das respectivas estratégias tá veja eu tenho dificuldade e aí é uma crítica minha secretário diretor do MEC e colegas aqui podem até também discordar mas eu tenho dificuldade de diferenciar objetivo de meta eu tenho uma certa dificuldade porque para mim são sinônimos né mas a gente talvez o que é que eu ver o que é que eu vislumbro aqui que os objetivos né eles têm um caráter mais genérico a meta efetivamente é a transformação social que você quer atingir a transformação social que o CNMP cobra tanto da gente a transformação social que você vai ver com a execução do PNE e a estratégia é como você vai conseguir essa transformação social me parece que é isso tá lembrando que a importância dos planos estadual distrital e municipal de educação que deverão ser discutidos após a aprovação do PNE tá certo enfim a partir de um ano da publicação do novo PNE devendo nesses planos ser assegurada a participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil né ok um organograma só pra gente ver que o PNE vai gerar também os planos estadual distrital e municipal e aí vem uma reflexão que eu queria ouvir vocês né o MP através das promotorias de educação e procuradorias eventualmente não sei se tem alguém do MPF aqui presente né as procuradorias também que tem os ofícios né como o MPF chama de atuação e educação o MP deverá ter assegurado a sua participação na elaboração desses planos veja que no PNE no novo PNE a palavra ministério público não é mencionada nenhuma vez não é mencionada ministério público fazendo uma pesquisa nos planos estaduais e municipais nos atuais de educação vigentes o MPF mencionado algumas vezes mas enfim devemos participar como ouvintes ou ter direito a voto nessas plenárias o que é que vocês acham os promotores de educação devem participar ou não devem participar a gente tem que ficar ali no gabinete né mais preocupado com as questões dos números da educação não tem que estar ouvindo a rede ou a gente deve participar eu queria que vocês vossas excelências desculpem eu queria que vossas excelências respondessem essa pesquisa seria possível é só apontar o leitor de QR code do celular de vocês rapidinho dois minutinhos boa já temos aí quatro respostas consegui Isabela pessoal aí de trás conseguiram ou não alguns conseguiram outros não ô rapaz talvez se ia se aproximar mais treze respostas já quinze e muito bem 27 respostas eu acho que todos já tem mais alguém ainda conseguiu não quer se aproximar mais aqui ficar na frente não rapaz veja deixa eu botar aqui conseguiu ah joia joia pronto vou só esperar responder para a gente muito bem pessoal tivemos aqui 34 respostas e qual o percentual vejam como vocês viram aí nós tivemos duas perguntas eu não consegui espelhar na verdade a minha tela aqui do google porque ia dar muito trabalho porque enfim tem que botar minha senha lá e tudo mas enfim deixa eu ler para vocês rapidinho olha 35 respostas na sua opinião as promotorias procuradorias de educação devem participar como ouvintes se for para mim pode avisar que eu estou aqui viu que eu não posso atender no momento mas enfim na sua opinião as promotorias de educação devem participar como ouvintes ou ter direito a voto nas plenárias dos novos planos municipais e estaduais de educação vejam bem interessante ficou até dividido viu para minha surpresa vejam 57.10% responderam que somente como ouvintes considerando a natureza de fiscal da ordem jurídica do MP 40% dos que responderam entenderam que devem participar com direito a voto dentro de uma ideia de resolutividade da atuação ministerial vejam que interessante e 2.90% entenderam que não devemos participar das plenárias ok interessante isso eu particularmente eu penso que a gente deve participar respeitando claro quem pensa no sentido contrário é muito importante esse contato nosso com a rede só para eu ter uma noção nessa nas conferências estaduais e municipais de educação do ano passado queria saber o seguinte quais dos colegas aqui chegaram a participar no âmbito do seu estado ou município aí a segunda né oh gente rapaz eu revelando o segredo do voto desculpa não me processe não viu mas foi um ato falha aqui você lembrou bem é a segunda pergunta exatamente mas olha gente eu penso que é muito importante essa participação claro mais uma vez respeitando quem entende que não porque a gente tem um contato com a rede a gente vê principalmente os professores as dificuldades que eles têm no dia a dia para conseguir colocar em prática aquelas previsões teóricas né então acho muito interessante tenho dúvidas confesso a vocês se a gente deve ter direito a voto tenho dúvida mas sem independentemente disso a gente precisa estar lá né vem das discussões as discussões quem participou sabe disso as discussões nem sempre são fáceis né se estendem né tem N situações de natureza também corporativa é compreensível os professores lutando pela melhoria das suas condições de trabalho né plenamente compreensível e aí vem a segunda pergunta você participou de alguma reunião com sua rede a respeito da elaboração do novo PNE e aí veja a gente teve 63.90% dizendo que não ok e 36.10% dizendo que sim então fica para a reflexão dos colegas aqueles que entenderem eu penso que é importante que nas nas conferências para a elaboração do plano municipal de educação e do estadual a gente esteja presente né para que a gente verifique essas discussões inclusive viabilize questões de como fiscalizar claro nós vimos aqui o representante do MEC já trouxe o novo PNE fala isso que vai haver o IDEB vai elaborar relatórios né sobre a monitoração o processo de monitoração das metas né de cumprimento das metas do novo PNE mas é importante que também no âmbito estadual municipal e distrital a gente crie condições para fiscalizar da melhor forma possível o novo PNE tá então rapidamente aqui as temáticas principais do novo PNE né só fazendo um resumo educação infantil que são que a gente sabe quem é promotor de educação sabe disso é o nosso dia a dia né educação infantil alfabetização ensino fundamental e médio educação integral diversidade e inclusão muito importante né entra aí a questão da educação especial né que cada vez mais um desafio grande a gente precisa também senhoras e senhores estar atento claro a educação pública merece nossa prioridade sempre mas a gente tem que estar atento também para o processo de inclusão nas escolas particulares que vivem um mundo a parte tá certo muitas vezes ok então é preciso garantir também o respeito e inclusão no âmbito das escolas particulares então continuando educação profissional e tecnológica a gente destaca a importância do ensino técnico a educação superior vejam isso é um tema sensível foi mencionado aqui em algum momento a gente tem um enunciado 23 do CNMP veja a educação superior de quem é a atribuição é do MP estadual do MPF veja o enunciado do CNMP com o máximo respeito ele deixa muitas brechas porque segundo o enunciado qual é a competência do MPF credenciamento da universidade discussão sobre diploma e se for matéria de mandato de segurança ou seja é o registro do diploma diploma credenciamento sim que era o credenciamento é o credenciamento então credenciamento diploma em matéria de mandato de segurança ou seja para uma atuação extrajudicial você invoca um argumento judicial então me parece que o que é que sobra vejam tem questões interessantes a educação inclusiva na universidade de quem é a atribuição de quem é não é universidade particular vejam quem foi professor ou é professor de universidade particular sabe que é terra de ninguém no que se refere à inclusão você pega um aluno autista e joga ali sem nenhuma estrutura eu fui professor de um aluno autista não era promotor da educação na época e me penitenciou até hoje essa menina não tinha nenhuma diferença nenhuma absolutamente eu digo diferença de tratamento para a condição dela era constantemente reprovada e até ridicularizada temos colegas de lá ela era autista e também tinha uma deficiência física era zero inclusão à faculdade quem é que vai fiscalizar isso me parece que somos nós à luz da resolução do MPF veja a gente está recebendo uma outra situação pontual na promotoria de educação aqui do Recife e isso até foi mencionado a gente no início em algumas situações né Gilca quando era educação superior mandava para o MPF o que acontecia procurador da república suscitava conflito e atribuição no CNMP só que pelo regramento interno do MP da União como um todo eles tem que mandar para a Câmara lá em Brasília antes de mandar para o CNMP então botem aí um ano para isso resolver e a coitada da parte ficava sem nenhuma assistência né então a gente conversou não foi Gil que disse olha sabe vamos tomar a frente vamos fazer se eles não querem fazer não adianta porque veja a LDB diz claramente sistema federal de educação universidade né público ou particular sistema federal de educação então veja quando o CNMP coloca nesse anunciado quando dizem mais questões contratuais veja bem isso não é matéria de consumo e donão com todo respeito inclusão na universidade né outros problemas que surgem vejam imagina universidade particular a pessoa entra que é um direito da pessoa questionando eu não estou dizendo que exista não né não existe isso não seleção para mestrado e doutorado direcionada só entra quem quem recebe o aluno que fica lá me perdoem a expressão bajulando o professor assistindo a aula dele o ano inteiro ou então faz o projeto que ele quer chega uma denúncia dessa vai para onde na universidade particular para o MPF ou para o Ministério Público do Estado ah não mas é uma questão de consumo isso não é de consumo né então são são situações que nós como promotores de educação principalmente no âmbito do MP Estado e Distrital a gente precisa estar discutindo né porque também é um campo de atuação para a gente educação superior a gente não pode abrir mão disso claro que isso também vejam esses alunos que hoje a gente luta e defende que estão na educação especial numa perspectiva inclusiva no ensino fundamental e no ensino médio um dia vão para a universidade não vão e como é que vai ser vão ficar jogados ao dedo do ará então se for para a universidade federal a gente pode sabe que o MPF vai ter que atuar mas e o restante né como é que fica então a gente precisa estar com isso estar atento a isso né e ver também essa importância né de uma atuação aí também nesse campo aí da educação superior e por fim outro tema do PNE é a questão da estrutura de funcionamento da educação básica qual é meu tempo Gilca como é que estamos aí pois não pois não então as diretrizes já foram mencionadas né eu só destacaria aqui a importância da intersetorialidade que já foi mencionado a ideia da pactuação claro quanto faltam 10 então assim o que é que eu destacaria aí nessa questão da visão sistêmica e para nós como promotores de educação essa de atuar claro sempre em parceria com o gestor público né tê-lo como um parceiro e que essa essa ideia de pactuação federativa chegue também no âmbito do Ministério Público que a gente todos sabemos é um órgão de natureza autônoma mas que claro dentro de uma ideia de resolutividade precisa num primeiro momento sempre ver o gestor como um parceiro não como um adversário claro se não houver jeito paciência mas a ideia é sempre ver como um parceiro sabendo das dificuldades que o gestor público tem a presidente do FND até destacou bem isso hoje de manhã só para destacar para vocês o PIB o novo PNE né o PNE o PNE2 ele previa investir no mínimo 7% do PIB do país até o quinto ano de vigência o novo PNE fala em 7% do primeiro ao sexto ano o PNE2 falava em investir no mínimo o equivalente a 10% do PIB até o final do decênio o novo PNE ele já diz 10% do PIB não fala no mínimo fala em 10% né tem que ser 10% claro garantir esses 10% do PIB do sétimo ao décimo ano de vigência do novo PNE2 e aí assim eu confesso que eu tenho dificuldade muito grande com números Gilca né por isso fui fazer direito né fui parar de humanas é brincadeira viu eu sei que muitos aqui são bons em números também eu é que não sou mas vejam às vezes o cálculo é muito simples na minha cabeça vamos pegar esse percentual aqui 7% e 10% e calcular do PIB do nosso estado ou município claro que eu sei que não é assim tão simples né mas enfim só pra gente ter uma ideia né o PIB do Brasil em 2023 foi de 10.9 trilhões de reais o PIB de Pernambuco 220 que nós estamos em Pernambuco né vamos fazer uma referência aqui ao nosso estado o PIB de Pernambuco 220 né ponto 814 bilhões e o PIB do Recife 54.970 bilhões é claro que a gente sabe que tem muitos colegas que estão atuando em municípios menores e aí talvez principalmente com o plano municipal isso fique mais fácil ver essa visualização né e ajuda muito tá fazendo esse controle eu acho que os caos de educação né e os núcleos eles podem ter um papel muito importante nisso pra facilitar a vida do promotor porque não é fácil a gente viu por exemplo o depoimento de Rosane falando que é promotora de N curadorias né de cidadania então assim antes a gente tem uma frase Gil que é atribuída a São Francisco de Assis que eu acho que ela é muito encaixa muito nisso vejam primeiro a gente tem que fazer o necessário depois a gente tem que fazer o possível e quando a gente menos esperar a gente tá fazendo o impossível então vejam o Ministério Público Brasileiro a gente não pode tá chegando e colocando N metas pros promotores de educação sem antes por exemplo a gente não ter porque vejam a gente pode afirmar Isabela hoje em todos os MPs estaduais existe um caos só de educação a gente viu que não a colega do Amazonas já disse que ela é de mais de uma cidadania acho que até no Rio Grande do Sul não é então vejam eu acho que é um primeiro momento é você estruturar o próprio MP Brasileiro então quando o Corregedor Nacional que é muito importante a fala do doutor Fabiano hoje traz essa temática importante em tatuar em educação mas vamos também convencer os procuradores gerais de ter um caos específico de educação em cada estado da federação brasileira Ceará tem parabéns parabéns ao Ceará Pernambuco também Bahia parabéns parabéns a Bahia e também que é uma questão importante internamente em cada MP você procurar ter mais promotorias exclusivas de educação a gente não pode estar exigindo que o colega vejam para mim é difícil entender aquela questão de VAR eu entendo de VAR aquele negócio do futebol quando mas de VAR não é fácil gente e aí você vai chegar para um colega que está no interior fazendo júri com N questões envolvendo por exemplo improbidade administrativa e vai estar exigindo que ele faça isso não tem como então a gente precisa também fazer a nossa parte ao lado do PNE procurar cada vez mais vamos dizer assim fazer um trabalho específico permitir que o promotor de educação tenha uma atuação mais específica talvez aí voltando ao que eu falei no início os caos podem ter um papel muito importante nessa questão da fiscalização dos gastos porque se ele tem uma estrutura tal que monitore isso monitore os números e já entrega para o promotor o dado já concreto fica muito mais fácil de atuar não é verdade? então aí seria muito importante vamos dizer assim literalmente o carro atuaria como um apoio um centro de apoio efetivo não que não atue atuam claro mas eu digo nessa situação específica ok? então os objetivos específicos do PNE eu sei que meu tempo já está só faltam uns cinco minutos não é Gil? eu vou adiantar um pouco porque já foi mencionado bastante lido pelo diretor do MEC está certo? eu só destacaria pulando um pouco os 18 objetivos específicos só para destacar qual o papel do promotor procurador de educação diante do novo PNE? me parece senhores claro que existem outras estratégias eu penso que a gente precisa alinhar o nosso PAPJ o PAPJ que vem da Bahia tem uma colega da Bahia que falou agora há pouco mas que a gente está procurando seguindo isso a luz das diretrizes do CNMP esse plano de atuação da nossa promotoria a gente precisa alinhar com os objetivos do PNE o nosso PAPJ instaurar procedimentos administrativos ou investigatórios de modo geral em algumas situações pode até ser um IC se tiver o ilícito já devidamente claro relacionados com os objetivos do PNE e definir dentre os N objetivos do PNE a área de atuação nós sabemos que é difícil você atuar em tudo ao mesmo tempo mas em que a gente vai focar? no PAPJ não pede isso? você já pode definir os seus objetivos estratégicos do PAPJ à luz do PNE eu vou trabalhar com educação infantil veja o que meta importante do PNE o novo PNE fala em você garantir 100% das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola então se você está num município pequeno isso é uma meta viável em tese sabemos das dificuldades mas veja não é algo impossível é muito difícil mas não é impossível então se você alia com o seu PAPJ isso pode facilitar a sua atuação definir a meta porque nós sabemos veja é aquela situação se tudo é imprescindível e irrelevante nada é imprescindível e irrelevante se tudo é tudo passa a ser comum então se você como promotor você tem ali 18 objetivos tem uma carga de trabalho enorme mas se você não elege nenhum pelo menos dois ou três ali um, dois ou três espécies para atuar deixa para fazer tudo ao mesmo tempo pode ser que você não consiga nenhum resultado resolutivo em nenhum deles porque se tudo é prioridade nada é prioridade nada é prioridade se tudo é prioridade tudo passa a ser comum aí você vai ter que criar prioridade das prioridades bom e aí só para mostrar para vocês na prática como é que a gente pode na prática visualizar isso imagina que o promotor ele escolha tem escolhido como meta como dentro do seu PAPJ ampliar a oferta de matrícula em creche e universalização da pré-escola isso é um objetivo específico do PNE o que é que ele pode veja que o próprio PNE já dá de certa forma as diretrizes as metas que são as transformações sociais que se esperam e as estratégias não vou ler de novo para você se isso foi lido mas veja isso não é em tese algo também impossível de você do seu município buscar esse dado aqui ampliar a oferta de educação infantil para atender no mínimo 60% das crianças de até 3 anos se você se fixar nisso tiver um P.A. específico para isso pode ser que você colhe alguns frutos diminua pelo menos esse percentual e aí tem esse item ponto B porque eu confesso que eu nem conhecia essa palavra quintil mas é um quinto não estava lembrado da aula de matemática quintil não conhecia não interessante eu vou pular essa parte e veja aquilo que eu falei para vocês universalizar até o terceiro ano de vigência do PNE o acesso à educação infantil na pré escola para atender a todas as crianças de 4 a 5 anos de repente o MP brasileiro ou o MP do seu estado do nosso estado federado ou do DF pode criar uma campanha criança de 4 a 5 anos todos na escola não é algo impossível então se o promotor daquele município X ele tem isso dentro do seu perfil de atuação do seu PAPJ isso pode ser conseguido e aí tem as estratégias também que foram já bastante lidas pelo diretor do MEC eu não vou ler para cansá-los vou pular isso aqui esse também era da EJA mas eu vou falar vou pular porque já foi conversado e queria se vocês me permitirem que vocês faziam outra pesquisa com vocês é sobre as prioridades do novo PNE fiquem com raiva de mim não é só uma pesquisazinha só para eu ver vocês participarem também para vocês não dormirem que já está todo mundo cansado mas é rapidinho são duas perguntinhas só é um edifício é só vamos fazer de conta que a gente está todo mundo atarefado e precisaria escolher só uma para o resto do ano vamos fazer de conta que é isso eu sei que é difícil mesmo e que se Deus quiser na prática a gente não vai precisar escolher só uma já temos 15 respostas 21 30 respostas olha que maravilha 31 mais alguém ainda respondendo está certo pode ser 35 respostas mais alguém 38 vamos ver aqui acho que todos já responderam coisa boa deixa eu ver como é que foram as respostas gente então a primeira pergunta olha na sua opinião dentre as principais temáticas do PNE qual deveria ser aquela a ser priorizada pelo Ministério Público através das promotorias procuradorias com atuação em educação 40 respostas qual é que vocês acham que ganhou educação educação infantil alguém mais alfa fundamental Rita olha aí quem acertar ganha um livro vamos fazer assim é não estou brincando vamos sortear vamos sortear vejam olha a expectativa quem ganhou com 30% não vamos 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 começar veja 10% a gente teve 10% dos colegas entendendo que a prioridade devia ser ensino fundamental médio com a educação que é a educação integral no ensino fundamental e médio teve 10% dos votos com 15% nós tivemos diversidade e inclusão a temática da diversidade e inclusão com 20% estrutura e funcionamento da educação básica com 25% educação infantil e a grande vencedora alfabetização alfabetização foi a vencedora foi a vencedora 30% olha aí olha aí que coisa boa e de fato se a gente conseguir de fato dar concretude a essas metas do PNE sobre alfabetização vai ser um grande salto de qualidade de qualidade de vida e de qualidade da nossa educação como um todo bom a segunda pergunta rapidinho para a gente concluir você acredita que o novo PNE pode ser um instrumento para a atuação do MP na educação inclusive influenciando ou alterando o planejamento ou gestão estratégica do seu respectivo MP porque isso é interessante na gestão estratégica quando se coloca questões referentes à educação eu penso que a gente tem que atrelar o PNE a gente não pode deixar aquilo solto não, melhorar a qualidade da educação mas vamos ver especificamente o que é que o PNE diz então nós tivemos aí um percentual de 80 pontos 87.50% dos colegas que responderam dizendo com certeza 10% talvez e deixa eu ver aqui 1% entendendo que não não se sente em condições de responder nesse momento ninguém respondeu não mas acho que a grande maioria entendeu que deve sim o PNE influenciar o nosso planejamento a nossa gestão estratégica então já me encaminhando para o final eu queria deixar essas frases para que a gente levasse como reflexão a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo Nelson Mandela a educação não tem preço sua falta tem custo do educador Antônio Gós Lacerda mais calma tem ainda mais um aqui que eu queria ler com mais calma que eu tinha que fazer essa homenagem ao pernambucano Paulo Freire patrono da educação nacional e no livro Educação e Sonho Possível de 1982 livro não perdão é um artigo foi um artigo que ele fez dentro desse livro que é uma coletana de artigos bom ele diz o seguinte e aí serve para todos nós na nossa luta diária como promotores e promotoras da educação procuradores e procuradoras da educação que muitas vezes a gente claro se sente cansado tem aquela dificuldade mas que isso sirva como estímulo para a gente ai daqueles e daquelas entre nós que pararem com a sua capacidade de sonhar de inventar sua coragem de denunciar e de anunciar ai daqueles e daquelas que em lugar de visitar de vez em quando o amanhã o futuro pelo profundo engajamento com o hoje com o aqui com o agora ai daqueles que em lugar dessa constante viagem ao amanhã se atrelarem a um passado de exploração e de rotina então não nos deixemos ser consumidos pela nossa rotina diária e continuemos lutando pela educação muito obrigado a todos pela atenção e paciência pela sua apresentação não só pela sua apresentação mas pela dinâmica palestrante digital trouxe ai essa inovação muito legal da interatividade parabéns foi excelente tem aqui algumas perguntas tem uma pergunta para o professor mas ele eu acho que ele tinha mencionado que não ia conseguir ah tá aí pronto então vamos lá será que ele está ouvindo? tá? seu Armando Simões ah ok então vamos lá posso fazer a pergunta? na PL 2614-2024 há menção a alguma ferramenta de aferição da taxa de alfabetização dos alunos da EJA pergunto pois salvo o melhor juízo atualmente alunos da EJA não são contemplados nas provas do Saeb portanto não é possível saber se esses alunos estão realmente sendo alfabetizados na EJA no ensino fundamental a pergunta é de Lucas Carvalho do Tribunal de Contas já é para responder doutora doutora Gilca seria para responder já de imediato? sim pode responder doutor por favor professor ok então essa é uma boa pergunta a avaliação é uma tarefa desempenhada no âmbito federal pelo INEP como todos sabem os exames lá em escala em torno do Saeb que avalia a alfabetização no ensino regular no segundo ano depois avalia a aprendizagem lá no quinto ano e no segundo ano assim como no ensino médio essa é uma boa pergunta não existe até onde eu conheço nem no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica para querer a aprendizagem dos alunos da educação de jovens e adultos existe o exame seja que é um exame de certificação e no exame de certificação eu não conheço o detalhe mas é onde o aluno aí já pode ter a certificação do nível da educação básica mas uma prova de avaliação de aprendizagem independente da certificação eu não tenho conhecimento da existência dela agora também da utilidade da possibilidade de utilização seja como permita certamente teria que ser verificado junto com áreas técnicas específicas que tratam desse exame junto ao INEP mas essa é uma boa pergunta eu mesmo fiquei curioso a respeito dessa questão falando sobre essa resposta eu me lembrei das avaliações que são feitas com os alunos com deficiência e são incluídos a gente tem uma escola aqui que tem mais de 100 alunos com deficiência e a gente vai estar até apurar foi recente essa informação de que não havendo adaptação necessária o tempo necessário para a resposta esses alunos são considerados prejudiciais entre aspas que a gente não sabe que não tem nada a ver eu tenho dito inclusive para as professoras que não subestimem seus alunos e nem as mães também seus filhos porque a gente teve por exemplo um evento que a nossa querida coordenadora fez recentemente um palestrante se você lembra Isabela médico que é autista e quando ela era pequena olhava para o teto para o chão e para a parede eu nunca esqueci disso eu encontro sempre esse caso então no caso das avaliações por exemplo daqui eles entram mas não havendo adaptações necessárias o tempo de adaptação da prova às vezes eles ficam sendo mal vistos porque prejudicam a avaliação isso é muito errado a gente instaurou até um procedimento para acompanhar eu me lembrei disso por conta dessa questão da avaliação e o EJA aí não entra né é interessante que seja avaliado vamos lá para a segunda pergunta agora direcionada doutor Salomão bem a pergunta é o seguinte na verdade é um comentário que eu acho que quer que você comente sobre isso os ministérios públicos podem participar do fomento aos planos assumindo lugar nos fóruns de educação quer dizer saber sua opinião né se eles poderiam por exemplo nos municipais estaduais a pergunta é de Camila Moreira assessora pedagógica do CAL Ministério Público do Estado do Espírito Santo eu acho pois não Camila obrigado pela pergunta não sei se está aqui alô alô tá né bom o que é que eu entendo né eu penso que como eu disse a vocês nós devemos participar das plenárias né mas não com direito a voto no primeiro momento eu penso que não eu 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 acho que a presença nossa ali realmente é muito importante ali como órgão ouvinte né na condição de fiscal né da ordem jurídica como um todo e também órgão promotor da cidadania né promotor dos direitos humanos antes de qualquer coisa nós precisamos estar ali presentes né no âmbito do do plano estadual da educação é muito importante a presença se possível dos promotores que atuam na capital do estado mas principalmente dos coordenadores de CAL ou núcleo e no âmbito de cada município a nossa presença lá vejam eu fico refletindo percebam que o quando o professor Simões né professor Armando Simões do MEC ele mencionou o GT e por que não veja a gente teve algum representante do Ministério Público Brasileiro nesse GT de elaboração do novo PNE me parece que não não estou criticando o MEC mas a gente para a gente ter essa participação seria muito importante que o Ministério Público Brasileiro através da sua feição como o Budsman ou seja órgão ouvidor do povo no âmbito da educação a gente adquirir essa legitimidade e essa legitimidade a gente consegue através justamente no âmbito ali primeiramente municipal estadual até o ponto de quando chegar numa época de uma de uma elaboração do novo PNE de repente a gente tem um representante da Copa Edu que lá que participe desse GT então eu penso que no primeiro momento a gente deve participar ali como ouvinte entendendo porque a gente sabe como eu mencionei os planos e as redes estaduais elas tem sua dinâmica que nem sempre a gente consegue entender bem então é importante participar no primeiro momento como ouvinte até para ter uma leitura melhor daquilo que vai chegar depois na sua promotoria pergunta se um plano municipal não priorizar metas urgentes baseados com baseados no censo no IDEB qual a estratégia a ser realizada pelo Michel Pouco pergunta de Isabela né sim foi rápido sim pois não Isabela num primeiro momento eu vislumbro assim quando da nossa participação por isso que é importante essa participação nas plenárias porque nas reuniões sobre o novo PNA municipal por exemplo porque aí você já já consegue detectar isso no nasceduro né já consegue aí de repente fazendo uma recomendação específica ou vislumbrando que está indo por um caminho que está que está esquecendo pontos importantes aí você de repente chama para uma reunião na promotoria né e ainda vai ter a chance também no parlamento a gente sabe claro vejam eu não estou dizendo que a gente tem que entrar no método legislativo mas assim até no parlamento você pode de repente participar da audiência pública quando houver e levantar esses pontos né agora assim uma vez ele aprovado como lei né se for assim claro que a gente tem que evitar a estratégia da judicialização como um todo mas se for uma coisa muito manifesta em desacordo com o próprio o próprio o próprio porque veja como o PNE ele reproduz disposição da constituição talvez se pensar numa questão ali de controle de constitucionalidade ainda que em sede de local né o controle de constitucionalidade local mesmo no TJ mas assim isso é uma estratégia extrema eu penso que se mesmo a lei sendo aprovada eu acho que ainda tem como promotor se não quiser entrar nessa seara no âmbito mesmo da sua promotoria ele priorizar isso porque de um jeito ou de outro se isso está atrelado no PNE é isso está atrelado também na constituição e em outras leis né que ele vai ter o sentido de conseguir executar Salomão rapidamente que você vai adiantar da hora mas só perguntar você só a opinião essa é uma pergunta minha é diante dessa questão de um dos pontos né das metas de conectividade educação pela tecnologia o professor que apresentou hoje ele até defende a posição de que não do não utilização do celular nas escolas eu até estava passando com o secretário de educação daqui perguntando a opinião dele e ele acha que tem algumas escalas particulares aqui de PRC que já proíbem né pelo menos o acesso é e aí ele disse que acha que só em alguns momentos na hora de avaliação né até porque ajuda qual a sua opinião sobre isso do uso dessa do celular por exemplo bom vejam que eu usei hoje o celular como um instrumento na educação né no sentido amplo né quem sou eu para dizer que sou professor de vocês mas a gente no sentido de uma colaboração aqui a gente usou o QR code de vocês e o celular né então ele pode também trazer vamos dizer assim um bom retorno bom para o estudante mas eu mas Gilca sendo bem sincero eu vejo com simpatia essa questão da restrição no âmbito escolar porque assim foi bem colocado aqui pelo primeiro professor que eu esqueci o nome dele por sinal muito bom professor Hugo veja bem a criança e até o adolescente né ele não está ainda com a não vou usar o termo que ele usou né que é mais assim técnico mas assim não está com o cérebro ainda totalmente formado para resistir as questões da rede social principalmente porque assim não é é algo como ele disse de fato até um labirinto né e que a gente não sabe ainda bem onde está pisando porque vejam o jogo das redes sociais é muito pesado é muito pesado elas são feitas para viciar você para você entrar ali vamos pegar o Instagram né isso acontece comigo às vezes eu vou ver eu quero saber de uma situação pontual mas aí quando eu abro ali o critério de pesquisa tem N outras situações que atraem você a clicar ali e você vai e vai passando quando você vê já está ali meia hora então isso é um homem já com 50 anos de idade imagine uma criança com 9, 10 anos né veja minha filha mais nova ela tem 9 anos e ela me disse papai na minha sala só eu e mais duas colegas não temos celular o resto não tem então assim eu claro que a gente tem que ser a gente não pode vamos dizer assim o celular ele está a tecnologia ela está realmente uma realidade hoje eu acho que as escolas podem restringir eu acho que elas podem também em alguns momentos usar o celular como um instrumento positivo a favor da educação olha pegue um celular e vocês não querem usar vamos usar o celular vamos fazer agora um carrute um jogo fazer uma gamificação vamos pegar esse QR Code que vai abrir aí um questionário no Google para você responder em equipe isso aí eu penso que é viável e acho que as escolas podem restringir dentro do ambiente escolar podem sim e ajudar o equilíbrio no uso e para os pequenos eu acho que para os pequenos eu acho que deveria proibir que pelo menos no âmbito da escola já seria algo que ajudaria mas vamos lá agora vamos para os orteis como é que você pretende tem uma colega que é paz que pergunta eu entendo perfeitamente a orientação do nosso encontro de limitar as perguntas por escrito aqui através do QR Code mas como a Isabela falou ela me autorizou a dizer uma coisa que está aqui no meu coração e que eu preciso dizer porque estou vendo muitos novos promotores da educação e aqui nessa plateia tem gente que tem 20 anos já nessa caminhada nós temos Maria Cristina Pimentel ali temos Bianca aqui do Rio e tem essa pessoa aqui que vos fala e tem a Leonora que é promotora do Ministério Público do Pernambuco e estou falando por último pela importância de a Elisabeth que é promotora no Ceará não sei se você tem mais de 20 talvez um pouco menos de 19,5 não é? mas eu queria dizer que nós do Ministério Público da Educação nós já fomos várias vezes convidados para participar das conferências estaduais municipais e nacionais de educação essa mesma discussão nós fizemos há 10 anos há 15 anos se nós iríamos para uma conferência nacional de educação e se iríamos não ter voz lá iríamos só ficar como ouvintes e acabou no final nos últimos anos predominando essa questão de ficarmos participando mas ser ouvinte não significa que você não fale que você não participe são feitos grupos grupos que vão discutir a inclusão grupos que vão discutir o analfabetismo nós falamos nós mostramos a realidade pela qual nós estamos passando e vivendo junto com os professores junto com os sistemas de ensino então assim eu particularmente votei nesse sentido de que nós deveremos ter voz agora a forma como nós vamos manifestar a nossa voz é que pode ser trabalhada por nós dentro da perspectiva dos nossos planos dizer que estou muito feliz de conhecer um promotor como você e ter certeza que daqui a alguns anos vocês não vão mais me ver nos encontros nacionais porque eu vou me aposentar mas tem muita gente boa que com certeza vai levar o trabalho adiante vai levar esse nosso amor por uma educação sobretudo pública gratuita e universal e eu estou louca para chegar amanhã para discutir militarização porque é um negócio que não dá para aguentar muito obrigada e não dá para aguentar e lamentar que a senhora vai se aposentar mas com certeza vai deixar um legado importante para todos nós ah sim que bom como é que a gente vai fazer o sorteio doutor Salomão como é que o senhor pensou tem tecnologia para isso tem alguma lista não a escola tem uma lista a escola tem alguma lista para a gente fazer um sorteio e não e aí são três livros vamos ver se Isabela acham a forma e aí Isabela ah tá não o pessoal da escola resolve tudo eu não sei vocês me escutam doutora Gilca ah sim ou não é possível vocês estão encaminhando acho que já para o iniciamento eu gostaria só de tecer duas palavras né rapidamente ou não eu estou indo para o aeroporto eu estou indo para uma viagem então eu queria primeiro agradecer né o convite saiu eu não sei se vocês me escutam é eu gostaria eu gostaria primeiramente de agradecer o convite né dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês agradecer ao doutor Salomão que em quem eu aprendi bastante hoje né eu não pude comentar anteriormente mas foi uma 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 bastante animada né mobilizadora aí dos colegas aí promotores e promotoras e dizer que para nós aqui no Ministério da Educação particularmente aqui no secretário Maurício o estreitamento né da nossa relação não só com o mas também com o mais contos da raza e assim e a 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 gente tem a atenção com os últimos, e se você está quase com as coisas que você tem, a gente vai se ligar a essa questão muito de uma coisa que a gente tem. Então, é uma conta, em que a gente está aberto a palavra, e a gente deixou um pouco forte a essa questão, e a gente vai se ligar a essa questão. Sra. 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 professor Armando muito obrigada pela sua presença obrigada pela disponibilidade ministério público todos aqui presentes, vários integrantes do ministério público do Brasil, agradecemos a sua presença mesmo virtual mas foi uma satisfação e obrigada pela disponibilidade a todos nós se quiser deixar algum endereço, algum e-mail também pelo chat fica à vontade, obrigada é, então pronto ah é? sim tá, é justo tá, é justo Obrigada. 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 Já, já entreguei ele. Então, acho que a gente pode considerar encerrado. Quero agradecer a presença de todos e de todas. Dizer que amanhã a gente volta, se reúne, 8h30, o coffee break, vão ter a primeira, as 9h. Não? É não? Cafézinho. Ah, tá. Aí vai ter a necessidade de qualificação da educação de jovens e adultos, no EJA, e, às 10h50, a análise do modelo de escola prevista na Lei Complementar Estadual, 1398. Obrigada, gente. Um bom retorno e até amanhã. Um abraço a todos.